Bom dia senhoras e senhores, temos a satisfação em realizar neste plenarinho a mesa redonda para a apresentação e debate do anteprojeto de leis que estabelece a lei geral do futebol brasileiro. O presente evento foi proposto pela comissão especial da Câmara Federal para a reformulação da legislação do esporte. Convidamos para fazer parte desta mesa de trabalhos o senhor deputado federal André Sanches, presidente da comissão especial para a reformulação da legislação do esporte. Senhor deputado federal Rogério Marinho, relator da comissão especial para a reformulação da legislação do esporte. Senhor deputado federal Vicente Cândido, membro titular da comissão especial para a reformulação da legislação do esporte. Senhor deputado federal Evandro Romã, membro suplente da comissão especial. Senhor major Emílio Angelotti, representante da polícia militar do Paraná. Senhor Felipe Augusto Leite, presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol. FENAPAF. Senhor Hélio Henrique de Camargo, vice-presidente da Federação Paranaense de Futebol. Senhor Nivaldo Carneiro Rodrigues, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Paraná. E por fim, senhor Aluísio de Oliveira Dutra Júnior, secretário municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba. Anunciamos e agradecemos a presença do capitão Eleandro Azevedo, representante da polícia militar do Paraná. Do senhor Marcelo Cruz, presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Santa Catarina. Do senhor Rodrigo Titerix, procurador jurídico do Sindicato dos Atletas Profissionais de Santa Catarina. Do senhor Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético Paranaense. Do senhor Rodrigo Gama Monteiro, supervisor jurídico do Clube Atlético Paranaense. E do senhor Paulo César Beneduzzi Mocelin, presidente da Cia Perges, Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado do Rio Grande do Sul. Passamos a palavra ao deputado federal Andres Sanches para mediação e condução dos trabalhos dessa mesa redonda. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui presente no Estado do Paraná. Meu amigo, grande presidente Helio Petralha, que eu tenho muito respeito e obrigado pela presença. Mas fico triste porque, infelizmente, nós de clubes realmente deixamos... Cobramos muito, mas participamos poucos. Então, são poucos que participam e isso é um preço caro que o futebol paga. Mais? Declaro aberta a mesa redonda para apresentação e debate do anteprojeto de lei que estabelece a Lei Geral do Futebol Brasileiro, promovida pela Comissão Especial e Reformulação da Legislação do Esporte da Câmara dos Deputados. Inicialmente, gostaria de agradecer ao deputado Aldemar Traiano, presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, que gentilmente se deu este passo a toda a infraestrutura necessária para a realização dessa reunião. E a Federação Paranaense de Futebol, que prestou apoio administrativo à organização a este evento. A Comissão Especial e Reformulação da Legislação do Esporte foi instalada em agosto de 2015, com a finalidade de estudar e apresentar propostas de reformulação da Lei Pelé, do Estatuto da Defesa do Torcedor e das mais legislações aplicadas ao futebol e ao esporte. Nesse sentido, a Comissão já realizou seis reuniões de audiência pública e três reuniões técnicas, tendo analisado temas específicos, tais como o problema da legislação trabalhista no âmbito do futebol, formação de atletas de futebol, previdência social no âmbito do futebol, sistemática de negociação e exceção dos direitos de transmissão de imagens dos campeonatos profissionais de futebol, bem como a distribuição de recursos dela decorrentes, dificuldades à adesão dos clubes de futebol ao Profute, tributação no âmbito do futebol, departamentos jurídicos e ações econômicas, legislativas e educacionais sociais com representantes de outros países. A Comissão realizou também quatro seminários regionais nas cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre e de Salvador, com o objetivo de levantar subsídios e sugestões de mudanças na atual legislação do futebol. E, recentemente, visitou a Alemanha e a Inglaterra para conhecer a legislação vigente e a estrutura organizacional do futebol daqueles países. Neste momento, como fruto de dois trabalhos realizados por este colegiado, o relator apresentará um anteprojeto de lei que irá regulamentar o futebol brasileiro, com a finalidade de consultar os representantes dos clubes, das federações, dos atletas, dos atos, do governo, para receber novas sugestões e críticas. Com isso, aperfeiçoar o texto, hora apresentado. Então, antes de eu passar a palavra para o relator Rogério Marinho, queria dizer que o anteprojeto, ele vai falar isso também, não está definido. Estamos abertos a novas consultas, a novas opiniões, a sugestões, a críticas. Então, queremos tentar sair com o maior consenso possível. Eu que milito no futebol, falta muita coisa ainda nesse projeto para a gente avançar no futebol, mas, infelizmente, depois que eu conheci lá a Câmara, tem coisas que você tem que ceder e não pode pôr, porque, senão, você perde outros que já estavam conseguindo. Então, nós vamos ter que fazer um consenso o maior possível para a gente tentar, até o final do ano, no comecinho do ano, no mais tardar, a gente conseguir aprovar isso aí, que eu já acho que é um avanço para o futebol brasileiro. Então, com a palavra, o deputado relator Rogério Marinho. Vamos dar uma mudada aqui, porque, senão, o deputado gosta de falar muito. Com a palavra, o deputado Vicente Cândido, depois do deputado Evandro Romã, aí abrimos para o Rogério Marinho, e depois a mesa e os convidados podem falar. Bom dia a todos e todas. Todas em homenagem ao futebol feminino, que está melhor do que o masculino. É um prazer muito grande estar aqui nessa Assembleia de Artigo do Paraná. Nossa vontade é que a gente ouvisse aqui os três estados do sul. Fizemos já uma primeira rodada no Nordeste e terminaremos em Goiânia, na sexta-feira que vem, procurando ouvir o Sudeste e o Centro-Oeste. Isso foi uma decisão da comissão, de após ter um pré-relatório já escrito, um roteiro de debate, aqui confeccionado pelo relator, era importante fazer essas audiências com os clubes, federações, CBF, para que, na hora que a gente fosse levar para o plenário, para a votação da própria comissão, tivesse o mais consensuado possível o relatório. Nós sabemos que, quando se trata de esporte, de futebol em particular, sempre suscita debate, todo mundo quer palpitar, mesmo as pessoas que não estejam no dia a dia do futebol, principalmente se tratando de Congresso Nacional. O momento exige, sugere uma profunda reflexão sobre as normas do esporte brasileiro e, sobretudo, do futebol. Estão aí o resultado das Olimpíadas, como se tiveram o resultado da Copa do Mundo, cobrando dos agentes públicos e privados, mudanças na forma, no procedimento de produzir o esporte nacional. No que tange as nossas competências, e falta de inteligência de pessoas com acúmulo, não é. Só nessa mesa aqui nós temos os quatro deputados federais, todos eles têm inserção no esporte brasileiro, mas tantos outros que estão lá, e também, faltando inteligência dentro do poder exativo, estamos aqui para adquiri-la, emprestado ou até contratada, se for o caso, de contratar uma consultoria. Como tem aqui nosso corpo de consultores também, que estão aí debruçando sobre as legislações, não só do Brasil, mas do mundo. Recentemente fizemos uma viagem para a Alemanha e Inglaterra, onde dois consultores da Câmara nos acompanharam, esmiuçando o que fizeram a Alemanha, o que fizeram a Inglaterra, nas normas do futebol. E é urgente para o Brasil modernizar, inovar e ousar não só as normas, mas também os procedimentos dentro de campo, dentro de campo, dentro das quadras brasileiras. Então, cabe a nós, e aqui não adianta a gente achar que é culpa de Deus, de Jesus Cristo, ou de qualquer outra interferência externa. Acho que o Congresso Nacional tem muita responsabilidade sobre isso. E, por ironia do destino, as normas brasileiras sobre futebol sempre teve iniciativa, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, no Congresso Nacional. É menos iniciativa do Poder Executivo e muito mais o debate interno. Isso mostra que o Congresso tem mais sensibilidade com o futebol do que, normalmente, o Poder Executivo. Mas, não só. Talvez as grandes mudanças que a gente precisa no futebol brasileiro seria muito mais de competência da iniciativa privada, das entidades do futebol, do que, propriamente, do Poder Executivo ou Poder Executivo. Mas, a grande mudança também que a gente precisa pontuar, e essa, se não está muito dentro das nossas competências ativas, é uma revolução no desporto educacional. Quando a gente vê esses atletas americanos, chineses, e os cubanos, nos bons tempos de Cuba, sobre o esporte, a gente... Primeiro, que morremos de inveja. Segundo, a gente percebe que não precisa muita inteligência para chegar onde chegou. É só ter determinação. Precisa ter projeto de país, projeto de sociedade, projeto de Estado. Se não tiver isso, dificilmente nós vamos sair do nosso 17º lugar hoje nas Olimpíadas, que pode ser 12º ou 14º, mas, ainda assim, será um resultado que deixa muito a desejar para um país tamanho do Brasil no tocante ao desempenho esportivo. Mas, para não ficar só nas notícias ruins, pelo menos, em uma matéria, nós somos campeões. Com crise política e econômica, não. Nós sabemos organizar eventos. Demonstramos na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, e estamos demonstrando agora. Pelo menos esse troféu, nós precisamos criar um novo pódio no troféu, organização, pelo menos, para nos contentar um pouco. Então, minha expectativa é que a gente faça aqui um bom debate e que nos orienta bastante na hora de levar a voto, tanto na comissão como no plenário da Casa. Muito obrigado. Deputado Evandro. Meu bom dia a todos os senhores e senhoras, bom dia a todos os convidados, membros da mesa, meus caros colegas, deputados, André Sanches, Rogério Marinho, Vicente Cândido. eu tenho participado dentro do possível das discussões, acompanhado todas as ações que têm sido feitas e pontuado, principalmente, em algumas reuniões, em algumas situações, a reforma que nós temos e dentro da estrutura, nós temos procurado sempre trabalhar e vários pontos que defendemos, mas temos um foco muito grande de estar lá defendendo a questão de uma profissionalização, de uma semiprofissionalização, de um eixo encontrado para como nós vamos fazer em relação à profissionalização dos árbitros. então é uma das funções, mas embora a todo momento nós estamos discutindo de um modo geral toda e qualquer ação, as ações mediante as federações, como que nós vamos estar trabalhando, resolvendo, porque temos vários modelos em que o futebol passou por uma profissionalização dentro da arbitragem, passamos também por algumas algumas ações que foram levadas desde o que passa do direito de arena, direito de imagem e que tem que ser discutido e o clube, muitas vezes, está aqui o eterno presidente do clube atlético paranaense, o Mário Celso Petralha, André Sanches, eu falo que eterno presidente do Corinthians também, Rogério Marinho, ligado muito ao ABC de Natal, então são todas as pessoas que estão à frente, conduzindo e fazendo com que realmente possam ter um futebol melhor, mas na hora daquela partida, com todo o investimento de um clube, com toda uma ação que um clube fez, muitas vezes fica na mão daquele árbitro com seus acertos e erros, e eu falo que árbitro erra muito, erra porque muitas vezes é humano, erra porque muitas vezes não está preparado tecnicamente, não está preparado fisicamente, mas naquele momento mais crucial, que são os 90 minutos, queremos ou não, gostamos ou não, é uma figura polêmica, difícil, mas fica na mão do árbitro, não tem como. Então, por que não tentar melhor qualificar e como chegar a esse ponto dessa qualificação? É isso que nós temos discutido, temos conversado, nós temos um ministro do Superior Tribunal do Trabalho que está trabalhando forte em cima desta ação também, que é o ministro Caputo Bastos, que eu tive a oportunidade de conhecer por intermédio do André Sanches, então, eu diria que temos que encontrar pelo menos o início de um processo para isso, tem o modelo inglês, tem o modelo italiano, temos várias formas, a resposta sempre fica e ficará em quem paga essas despesas, como ficará em um país que tem suas limitações continentais, todas essas ações. Então, ter uma comissão especial que discuta a lei do esporte, que está sendo tratada como é e antigamente chamada pela lei Pelé, ainda é a lei Pelé pela questão da nomenclatura, mas que agora é a lei do esporte voltada para o futebol, eu diria que isso nos trará sem dúvida bons ventos pela frente. Agora, quando você está fora da Câmara ou num processo, tudo é muito mais fácil. O André Sanchez agora mesmo disse, ao chegar lá, eu me deparei com uma dificuldade que se eu não compor em algumas situações, eu tenho uma certa dificuldade, porque você, o seu desejo, muitas vezes, como árbitro, como clube, como dirigente, vai ferir outros lá na esfera trabalhista, outros lá na questão da Constituição e que não é do jeito bem como nós gostamos. Então, nesta composição, acaba saindo daí o modelo ideal, desse modelo próximo desse ideal se compõe e monta aí o que é melhor para o futebol brasileiro. Então, obrigado aí a todos vocês. Eu terei que me ausentar por voto 10 e 30, vou a São Paulo, mas com muita questão fiz aqui de participar deste evento aqui, dessa mesa redonda. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério. Também queria agradecer o comunicado da deputada federal Cristiane Aredo que não pôde comparecer e dar nossos agradecimentos aqui. Com a palavra o relator Rogério Marinho. Bem, bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar toda a mesa aqui na figura do nosso presidente Andrés e um agradecimento especial a Romain, o nosso deputado do Paraná que está aqui presente nos prestigiando, bem como as entidades. Dizer, Romain, que é muito bom estar no Paraná, um Estado que é uma referência no país. Agora, como não posso deixar de registrar que, infelizmente, na última hora quando a gente sente que as coisas vão acontecer que as pessoas chegam. Então, o nosso país padece muito dessa questão do planejamento. Elogiar aqui o Petralha que está aqui presente, o atleta do Paraná. Tem um outro clube presente aqui? Pois é, então, certamente o Paraná não só tem o atleta do Paraná. E essa é uma oportunidade que a gente está tendo vindo ao Estado para conversar com as pessoas ligadas ao esporte, ao futebol em especial, para que eles possam opinar a respeito de uma lei que vai impactar diretamente no dia a dia dos clubes, dos jogadores, dos árbitros, da crônica, dos torcedores, da segurança, que está aqui representada, as federações, quero agradecer inclusive ao Cury, que certamente nos ajuda aqui nesse processo de mobilização e está interessado muito aqui no que vai acontecer com o futebol brasileiro. Mas, indo diretamente aqui, o tema é dizer aos senhores o seguinte, o porquê da comissão, e eu me comprometi aqui a falar apenas dez minutos para a gente fazer o debate. Vou tentar cumprir, viu, presidente? Quando ocorreu aqui no país a Copa do Mundo, todos unanimemente questionaram a organização do futebol brasileiro, que havia chegado a um estágio ao ponto de ser batido da forma como foi no nosso país. E, subsequentemente, depois de mais de três anos de discussão, foi votado no plenário da Casa o ano passado e seguida no Senado e virou lei o Profute, que era a reestruturação das dívidas tributárias do futebol brasileiro, dívidas fiscais. E aqui um registro que eu faço questão de fazer, porque, muitas vezes, o futebol é uma espécie de genie, na crônica, de uma maneira geral, tudo está errado. Mas, pela primeira vez, se fez um refidenciamento de uma dívida de um setor da economia em que se exigiu contrapartida na área de governança, na área de gestão. O setor sucro-alcooleiro, o setor bancário, o setor automobilístico, o setor agrícola, ao longo do tempo, tem tido ajuda do governo federal no sentido de alongar suas dívidas para permitir que os setores sobrevivam dentro da economia que tem altos e baixos. E, no futebol, foi feito também um refiz chamado de Profute, mas se exigiu ao futebol que não se exigiu a esses setores. Que o futebol se adequasse à modernidade, o que foi bom, mas é importante fazer esse registro na área de governança e na área de transparência, inclusive definindo que a gestão temerária alcança o CPF dos dirigentes. ele penaliza o dirigente de futebol que, porventura, esteja fazendo administração equivocada à frente do seu clube. Existe uma lei de quase 18 anos que é a lei Pelé, que, quando foi feita na época, foi feita no sentido de modernizar o esporte, mas principalmente o futebol. E foi uma lei de caráter geral. o futebol tem as suas especificidades. E, ao longo do tempo, nós temos 18 anos, se verificou quais são os gargalos, os obstáculos, os problemas que a lei tem e que precisam ser aperfeiçoados. Então, em função do Profute, da Copa do Mundo e do próprio tempo de atuação da lei Pelé, nós acordamos entre nós no Congresso da necessidade de fazermos uma lei específica do futebol, que é a principal atividade esportiva no país e que tem o maior volume de recursos envolvidos e, via de consequência, o maior número de pessoas que têm emprego, têm renda, têm oportunidade em função do esporte, além de todo o patrimônio cultural que isso significa. Então, o primeiro ponto da lei é a gestão. Eu vou falar de quatro ou cinco pontos, eu vou pedindo inclusive que não façam a exposição, porque tem 14 lâminas, mas as pessoas que aqui estão conhecem o projeto, ele está em consulta pública há quase dois meses. Então, na questão da gestão, nós levamos em consideração o que já havia no Profute, estamos transpondo para a lei geral do futebol, e deixando claro o nosso compromisso com uma gestão profissional, uma gestão transparente, uma gestão que privilegie a performance e o resultado em detrimento, eu diria, da improvisação que sempre caracterizou o futebol brasileiro para o bem e para o mal. Tem um lado positivo e tem um lado negativo desse processo. E na gestão vem a forma de organização dos clubes, e aí a primeira inovação da lei. Já existe a figura do clube empresa, nós conhecemos aqui vários clubes de futebol pelo país, que foram constituídos como clubes empresa e que atuam inclusive no futebol profissional, nas diversas ligas, nos campeonatos regionais, inclusive com a proibição feita pela FIFE, corroborada pela CBF, de não haver a figura do mediador, do intermediário, do empresário no futebol, tem sido utilizado como essa válvula de escape na comercialização de jogadores de futebol hoje no país. então nós estamos dando um incentivo para que os clubes possam se estabelecer como clubes e empresas, através inclusive de um regime fiscal diferenciado, que está contido aqui dentro do nosso processo, e criamos o que a gente chama de Sociedade Anônima Desportiva, ou SAD, que seria uma terceira alternativa que de forma discricionária os clubes poderiam optar. Existe hoje tradicionalmente no país os clubes que são sociedades sem fim lucrativo, clubes seculares, clubes com tradição, a maioria dos clubes brasileiros assim o é, onde os seus dirigentes são beneméritos, são pessoas que não são remuneradas pelo exercício da presidência e dos cargos executivos nos respectivos clubes, e são entidades sem fim lucrativo, com conselhos deliberativos, com sócios, etc, etc. Então, nós estamos criando uma outra figura, que é mais ou menos o que ocorre hoje, por exemplo, na Alemanha. Não estamos aqui definindo o percentual, mas é o modelo alemão, e também, em menor escala, o modelo inglês. Lá na Alemanha, você pode comprar um clube em até 49% do clube, não mais do que 49%. E isso é diluído na própria Bolsa de Valores ou numa questão similar, que permite que várias empresas ou pessoas físicas possam comprar um percentual daquele clube. Na Inglaterra, você pode comprar 100% do clube. Na Alemanha, é essa restrição. nós deixamos em aberto o percentual e criamos esse regime de sociedade agronômica esportiva que permitirá que os clubes possam abrir a sua sociedade na Bolsa de Valores. Claro que de forma discricionária, ou seja, a critério de cada clube de futebol. Aí vai ser uma condição que os próprios sócios, através de seus conselhos deliberativos, tomarão ou não essa decisão. Então, você tem hoje três alternativas na lei. E aqui vale o registro. A Receita Federal tem autuado os clubes de futebol que são sociedades sem fins lucrativos pela comercialização de jogadores entrando na questão do lucro. Ora, se um clube de futebol é uma sociedade sem fins lucrativos, por lei, os seus dirigentes que são beneméritos não podem oferir lucro, não podem ser remunerados. Nem, tampouco, o clube pode distribuir dividendos com eventuais sócios. Então, há um vácuo jurídico, claro, que precisa ser derimido e a lei tenta equacionar esse problema. Está aqui o exemplo do Corinthians, por exemplo, que tem uma autuação de mais de 300 milhões de reais por comercialização de jogadores. Então, essa questão a gente está enfrentando dentro da lei que, em maior ou menor grau, afeta o futebol brasileiro como um todo. Uma outra questão que é importante ressaltar aqui é a questão da formação dos atletas. Quando a lei Pelé foi feita, aparentemente houve um grande avanço que é real, que foi a questão da lei do passo, que estabelecia uma espécie de, na época, foi de um regime de semi-escravidão para o atleta, mas essa transição para o modelo da lei Pelé fragilizou os clubes formadores, porque os clubes formadores passaram a ficar na mão dos intermediários. Com a nova legislação, aqueles atletas que se destacam nos clubes formadores via de regras são observados por procuradores, por empresários e até por representantes de clubes de maior porte, notadamente de fora do país, e na hora em que se estabelece a possibilidade do primeiro contrato profissional, praticamente um leilão, e isso fragiliza os clubes que investiram e que atraíram aquele jovem pela sua camisa, pela sua mística, pela sua cultura, e o clube fica com aquela participação de 5%, que é irrisória em função do menor número de atletas que podem efetivamente virar jogadores. Então, essa situação nós estamos tentando enfrentar, reduzindo aqui a possibilidade, a possibilidade não, a entrada do jovem no mercado como jogador para ter uma prática esportiva efetiva de 14 para 12 anos, aumentando a taxa de indenização, pelo menos internamente, em 10%, dentro de uma regra que está estabelecida na lei, de 5% para 10%, e dificultando, através de alguns mecanismos legais também, essa questão de que um outro clube tenha a possibilidade de trazer o jogador para as suas cores. Hoje já existe uma espécie de acordo branco entre os principais clubes brasileiros, que tem sido respeitado nos últimos anos, em que não há mais essa cooptação de atletas entre os principais clubes, mas isso não vale para um clube de um outro país. Então, nós vemos exemplos de que crianças de 13, 14 anos que têm um bom potencial são transportadas para outros países com as suas respectivas famílias. Então, até para tentar dar uma arrumada nessa situação e proteger mais e melhor aos clubes formadores, a gente também ataca esse problema aqui na lei. E uma outra questão que eu acho essencial, e me permitam um gancho no que falou o Vicente, nós somos um país que hoje, apesar de todas as dificuldades, somos o nono país do mundo no produto interno bruto, estamos entre os dez mais ricos do mundo, não na proporcionalidade per capita, mas em termos absolutos. Somos um país que estamos cedeando uma Olimpíada, estamos no quarto ou quinto de Olimpíada, estamos com três medalhas. E para mim é claro que o problema aí é que nós não temos uma política governamental na área educacional, porque o jovem revela o seu talento para uma determinada modalidade esportiva em uma idade mais terra. Então, como nós não temos essa política educacional de revelação a partir das escolas, do ensino médio, das universidades, há um vácuo aí que nós não estamos conseguindo preencher. O governo fez um esforço vigoroso, é importante reconhecer, dando bolsas e colocando o exército na marinha e os atletas mais promissores, só que ele pega esses atletas a partir de uma idade em que muita coisa se perdeu. Então, a questão da própria condição cognitiva desses atletas, a sua condição cinética, e essa é uma discussão que tem a ver com o ECA, tem a ver com a nossa Constituição, tem a ver com a resistência do Ministério Público, de você trabalhar o atleta mais novo, como acontece em outros países, e aqui é uma dificuldade que a gente tem que conciliar em função da legislação interna. Uma outra questão importante, a questão representante do Sindicato dos Atletas, é o que foi estabelecido na Lei Pelé no que diz respeito ao direito de imagem e à CLT. É evidente que o profissional do futebol não tem a mesma condição ou a mesma adequação de um funcionário, de um trabalhador comum, que tem 40 horas semanais, que tem que marcar o ponto, que tem toda uma rotina diferenciada de um atleta de futebol de alto nível. Então, quem joga futebol, quem é atleta, sabe que a sua rotina é completamente distinta e incompatível com a CLT. Então, a gente tem assistido algumas decisões que nos preocupam de insalubridade, de hora extraordinária noturna, isso pode gerar jurisprudência, o que inviabilizaria a prática do futebol no país, em completo desacordo com o que acontece no mundo e com a realidade objetiva da própria condição cinética de cada atleta e da especificidade da atividade que é o futebol. E também essa questão de que muitas vezes o direito de imagem ou por interpretação de um determinado juiz ou por falha do próprio corpo profissional dos clubes de futebol que vê de regra não tem a organização necessária, as exceções confirmam a regra, são os clubes de futebol talvez da série A e nem todos e alguns da série B tem a sua estrutura formal adequada, mas a grande maioria dos clubes não tem. Então a questão de se remunerar um atleta com direito de imagem e com a CLT quando há um litígio o juiz do trabalho normalmente coloca tudo num bolo só e o volume de dívidas relacionadas a questões trabalhistas me parece que em alguns casos é bem superior à própria dívida fiscal que os clubes tinham e que foram reestruturadas nessa questão do profute. Então isso é uma bola de neve que tem crescido de forma assustadora e pode viabilizar a atividade no futuro e a gente tenta enfrentar o tema aqui também. Uma outra questão que eu acho que é importante falar é a própria questão da modernização do futebol no que diz respeito a sua formatação e comparação com outros países do mundo. Então nós estivemos em dois países e nós verificamos o seguinte por exemplo a questão do estatuto do torcedor. O estatuto do torcedor quando foi feito na teoria ele é muito interessante ele respeita direitos mas na prática há uma incompatibilidade com a nossa cultura e isso tem que haver uma regra de transição. Então por exemplo segurança pública da polícia militar a região do entorno do estádio acesso ao estádio local que a própria inteligência da polícia já identifica como locais onde há enfrentamentos isso acontece não só no Brasil no mundo inteiro inclusive nos países mais modernos do que o nosso mais organizados como a própria Inglaterra e na Alemanha. Então há pontos de encontro de briga isso tudo é identificado pela inteligência é evidente que isso é uma responsabilidade da segurança pública mas o interior dos estados de estádio de futebol que é uma atividade eminentemente privada é necessário que nós tenhamos uma separação então eu particularmente defendo e a gente tenta atacar o tema também de que essa área de segurança no interior dos estados seja eminentemente privada com regra de transição com colaboração dos organismos de segurança com um trabalho com um trabalho que tem que ser feito de forma gradativa porque nenhuma mudança pode ser feita de forma bruta hoje por exemplo eu daria um exemplo aquilo que ocorreu há três anos atrás com um time aqui do Paraná e o Vasco da Gama num estádio de futebol onde havia segurança privada muitas vezes a farda da polícia inibe o torcedor enquanto que a segurança privada caracterizada por uma camiseta não tem o mesmo efeito então há o poder da persuasão ou dissuação há o poder preventivo e pedagógico que hoje a polícia tem e que nós precisamos instituir como cultura nos nossos estádios em relação a uma segurança privada e o mesmo nível de proficiência que tem os clubes que estão na Série A não é verdadeiro em uma grande parte de clubes que existem no Brasil se estima que nós temos 700 clubes no Brasil não é isso Vicente? 700? em torno de 700 clubes no Brasil dos quais pouco mais de 100 tem um calendário anual 120 exatamente que são as séries A, B, C e D que tem o campeonato regional e participa pelo menos de um campeonato nacional que vai chegar até outubro, novembro a maior parte dos clubes só funciona no período dos campeonatos regionais então esses clubes na verdade são clubes semi-amadores e isso a gente tem também que atacar no processo da legal quem é clube amador precisa ter um tratamento diferente do que é um clube profissional e essa é uma situação que é de fato ela existe então nós estamos tratando estamos tratando os desiguais de forma igual então em muitos casos a lei ela não consegue ser absorvida pela maioria das entidades que trabalham com futebol dada essa distância de organização de estrutura de investimento que existe entre clubes brasileiros então definir o que é futebol profissional e o que é futebol amador ou semi-amador e por fim dizer que nós estamos em um processo de consulta esse trabalho é um trabalho que se iniciou como foi dito pelo nosso presidente em agosto do ano passado nesse período além das audiências públicas e das mesas redondas porque quando a câmara permite que nós nos desloquemos para um outro local ele não define como audiência pública chama de mesa redonda mas é uma audiência pública e a nossa ideia é virmos para os estados estados brasileiros para buscarmos na fonte a dificuldade porque quem calça o sapato é que sabe se ele está confortável ou se está apertado não adianta ficarmos apenas em Brasília apesar de termos lá tido várias reuniões técnicas inclusive com técnicos de futebol me permitam a redundância com dirigentes ligados à área sindical com dirigentes de clubes com as próprias federações com representantes da CBF enfim com quem nos tem procurado inclusive estamos à disposição para entrar de uma reunião com a Liga teremos uma reunião na próxima semana com técnicos de futebol não é isso Andrés vamos ter ainda uma reunião em Goiânia então nós estamos ouvindo a todos publicamos na página da Câmara há dois meses atrás um anteprojeto para começarmos esse processo de discussão para as pessoas entenderem que a coisa está andando não é apenas teoria a partir dessa publicação nós já temos várias alterações quero agradecer com o advogado aqui do do atleta paranaense que nos ajudou muito aqui também com várias sugestões que foram inclusive acatadas esse é o projeto da E.O. anterior mandamos para você inclusive uma cópia do que nós já fizemos algumas alterações lamentar a ausência dos demais porque no fim ao fim e ao cabo o projeto vai atingir a todos então é importante que todos possam opinar e a nossa ideia é que no mês de outubro logo após o período da eleição entre o primeiro e o segundo turno porque vai ser menos capitais brasileiros eu acredito sei lá 10 ou 12 nós possamos votar no âmbito da comissão o projeto e aí se nós tivermos e eu espero que nós tenhamos a competência para isso Andrés Romain e Vicente que são deputados federais se nós tivermos um mínimo de consenso dentro da casa e fora dela através dos dirigentes e daqueles que fazem parte do futebol dos sindicatos a ideia é tentarmos votar isso até dezembro dentro do dentro ainda da administração do presidente Rodrigo Maia e aqui até uma informação viu Vicente eu estive com o presidente da casa quarta-feira coloquei para ele como é que está o nosso calendário e ele disse que se o que eu acabei de colocar aqui havendo um mínimo de consenso a gente votaria isso em novembro então depende muito da gente aqui e eu espero que esse também seja um momento que nós possamos ouvir eu preferi inclusive ao invés de apresentar o projeto abrir aqui a discussão para a gente poder conversar então agradeço e vamos ver se a gente faz um bom debate queria também agradecer a presença do doutor Lucas Mendes Pedroso advogado do Curitiba Futebol Clube antes de passar a palavra aos palestrantes convidados informo que a palavra será franqueada aos presentes mediante lista de inscrição à disposição com a Secretaria da Comissão por até 3 minutos com alguma concessão cada para oferecimento de sugestões ou questionamento vou dar início a palestra aos convidados da mesa primeiro nosso convidado o Secretário Municipal de Esporte e Lazeira Juventude doutora Luísio de Oliveira Dutra Júnior bom dia está funcionando aqui que eu não estou tendo retorno bom dia muito obrigado pelo convite agradecer aqui aos deputados André Sanches Rogério Romã Rogério Marinho Vicente Cândido pelo convite pela oportunidade de debater o esporte brasileiro lendo o projeto parece que a gente atinge assuntos muito importantes aqui dando segurança a várias partes e as várias partes envolvidas no negócio do futebol no mercado do futebol eu acho a questão relativa a questão econômica a importância econômica do futebol é um assunto de extrema relevância porém para o poder público para a sociedade brasileira o futebol é muito mais importante como fenômeno social como fenômeno educacional e fico muito feliz eu creio que é a primeira vez que eu participo de um debate onde a gente além de falar sobre a questão comercial do futebol se menciona aqui a importância da discussão sobre o esporte educacional eu realmente acho irrelevante a quantidade de medalhas que o Brasil venha a ganhar nos jogos olímpicos porque a importância maior do futebol está na formação do ser humano na formação completa e complexa das nossas crianças e é isso que vai fazer com que o esporte e quando a gente fala de esporte no Brasil a gente tem que falar muito sobre o futebol que é o esporte hegemônico dentro do país numa configuração até ímpar não conheço outro país que tem uma prevalência tão grande de um único esporte então é fundamental a gente discutir todos os aspectos da formação do atleta mesmo porque pelo lado da sociedade brasileira é muito mais importante os meninos que entram aqui na fase de fundamentos como está disposto na lei para nós é muito mais importante saber o que vai acontecer com os que não vão ser atletas profissionais eu acho que a minha sugestão que eu coloco aqui é que a gente tem alguma amarração que seja feita essa discussão sobre a estrutura educacional de formação do atleta não só sobre a questão escolar mas também sobre a questão esportiva como que a gente vai tratar esse assunto e como que a gente vai tratar a grande maioria dos meninos que entram nessa fase de fundamentos aqui que está colocado de 12 a 14 anos que não vão se tornar jogadores profissionais esses garotos que entram dentro desse processo de treinamento e que muitas vezes são afastados do convívio familiar a gente precisa ter garantias que não haverão prejuízos sociais para esses garotos e isso tem que fazer parte do negócio para que o negócio não tenham distorções aqui eu só quero fazer uma ressalva muito importante porque estou vendo aqui o nosso presidente do Atlético Petralha que é um exemplo de clube na formação que dá dando garantias e condições para que os atletos se desenvolvam e os outros clubes da capital também já visitei o centro de treinamento muito adequados e muito bem feitos mas a gente precisa garantir que o garoto que entra na base desses clubes quando são retirados do processo de formação profissional que eles tenham recuperado ou que não sofram durante esse processo prejuízo na sua formação escolar na sua formação educacional senão a gente vai ter clubes tendo lucratividade em cima do prejuízo social de crianças e de adolescentes e isso não é razoável a gente assiste isso hoje de uma maneira bastante presente em diversos clubes formadores e eu peço então que a comissão analise a possibilidade de que eu não sei qual seria o veículo legal mas que a gente tenha garantia que na sequência da aprovação dessa lei que me parece bastante adequada que haja uma discussão mais profunda sobre o esporte educacional sobre o futebol como ferramenta sócio-educativa muito obrigado obrigado secretário agora passo a palavra ao doutor Lélio Henrique de Camargo vice-presidente da federação do Paranais primeiro degar muito bom dia prazer tê-los aqui nobres deputados principalmente é uma mesa de alta relevância estou fazendo aqui às vezes meu presidente Hélio Cury agradecer naturalmente a presença do Atlético Paranaense doutor Mário nós temos o maior respeito e é o grande baluarte juntamente com o Curitiba são as duas referências do futebol profissional deputado André deputado Vicentinho deputado Rogério deputado Rogério que é a primeira vez que nós temos a oportunidade de escutá-lo aqui com uma proficiência muito boa na narrativa isso até facilita para que nós possamos ter argumentos em primeiro lugar aos que estão presentes nós logramos êxito já no final do ano passado eu preciso destacar isso porque estou na presença dele aqui de fazermos a alteração que hoje está inserida deputado Andrés que é a questão do atleta estrangeiro há uma restrição muito grande no Conselho Nacional de Imigração eu trabalho muito com imigrantes de todas as situações desde os refugiados até os imigrantes legais e havia muita dificuldade de você tentar alterar e adequar a legislação do Conselho Nacional de Imigração às necessidades dos clubes profissionais e quando num curso de gestão ano passado inclusive com a presença do Atlético do Curitiba e outros clubes nacionais nós me solicitaram até os clubes que eu tentasse de alguma forma já que eu estava um pouco voltado no Conselho Nacional de Imigração de uma alternativa que viesse a alterar uma regra extraordinária legislação extraordinária que era as resoluções normativas aí juntamente com várias mãos o deputado Romã fazendo o nosso aspecto político legislativo e acolheu a nossa sugestão fizemos a redação e conseguimos fazer com que tivéssemos uma alteração e hoje ela está implementada aqui no artigo 22 importante destacar isso que é um artigo da Lavra do nosso Estado sai de uma solicitação dos clubes inclusive o Márcio que estava conosco havia essa grande dificuldade Curitiba teve um grande prejuízo com os atletas na ocasião porque o visto de trabalho era concedido somente para dois anos e nós normalmente tínhamos um contrato de cinco da legislação e isso estamos contentes que já estamos o futebol do Paraná não só a sua federação eu tive o apoio direto do presidente Hélio eu juntamente com o Evandro nos debruçamos em cima disso mas era uma solicitação do futebol de uma forma geral e isso já faz com que iniciativas individuais sejam acolhidas mas passando a fazer uma leitura da própria lei e me debruço nisso desde 1982 quando eu começo no futebol juntamente com vários dirigentes de clubes pequenos essa é a grande dificuldade Andrés porque nós temos o problema na fonte e a fonte que é a formação do atleta o secretário destaca muito bem aqui nós precisamos não fazer uma lei restritiva porque nós nós temos uma lei que desde 1976 ela não aborda o aspecto educacional de formação que os nossos deputados todo mundo tem observado desses outros países que estão caminhando não somente no futebol mas nos outros esportes já há muitos anos porque o investimento efetivamente na prática esportiva continuada dentro das escolas tem sido a mola a lei não deixa muito claro a respeito disso eu tenho sugestões que já repassei o deputado Romain e vou pedir para que ele faça um esforço juntamente com o relator de fazer essas adequações uma delas atinge diretamente clubes formadores como é o Curitiba como o Atlético Paranaense que é a questão de você manter os atletas albergados nós temos em Londrina um dos clubes mais destacados no futebol nacional que conta com o apoio direto do Atlético Paranaense há muitos anos que é o PSDC e conta com a dificuldade legal há horas e horas tem o Ministério Público batendo a porta porque não pode ter garotos menos de 16 anos menos de 14 anos nós sabemos que a legislação europeia permite que até 50 quilômetros de distância da fronteira de um país você possa ter sem ter que levar a família em conjunto mas isso foi feito uma legislação desportiva atrelada a uma legislação interna que cuida da criança do adolescente e principalmente do aspecto educacional e lamentavelmente nós não conseguimos e eu estou rogando aqui aos quatro deputados que tem essa incumbência aqui nessa discussão que precisamente nesse momento que se abre a discussão sobre a possibilidade de você ter os atletas novamente e o país é um país continental que nós temos que alterar o ECA não adianta viu deputado Rogério nós temos essa não é vamos dizer assim fato concreto mas os clubes pequenos e tem exemplos notórios aqui passam por essas dificuldades por não manterem por não ter esse acudimento por assim dizer no ECA o ECA é um impeditivo por incrível que pareça ao mesmo tempo que ele é revolucionário mas ele é impeditivo que o clube mantenha um processo de formação mais adequado então atrelado ao aspecto de nós criarmos na lei um aspecto educacional nós temos que propor agora efetivamente em conjunto com a lei uma alteração no ECA porque o ECA vai permitir porque os clubes conceituais como o Atlético Paranaense que fomenta clubes pequenos por todo o Brasil na formação Curtiva também o faz possa ter esse aspecto e quando você chega com o atleta já na possibilidade de se tornar um grande profissional ele naturalmente já está preparado educacionalmente mas ele tem esse apoio então são sugestões que a federação tem se debruçado e vai levar para essa comissão nós vivemos o futebol no interior sabemos as dificuldades dos grandes clubes mas imagine a questão da formação interna nossa administração encontrou todo tipo de dificuldade tem encontrado todo tipo de dificuldade tem conseguido sanear primeiro a mola matriz que é a própria entidade mas tem tentado de uma certa forma já fazer com que essa reestruturação aconteça aproveitando os exemplos práticos aqui de Curitiba e região metropolitana e ao mesmo tempo fazendo no interior mas essa é uma das situações e outra só para encerrar nossa fala nós fizemos até agora uma proposição também em razão das dificuldades do Conselho Nacional de Imigração aprovar é o tal do intercâmbio porque nós temos uma resolução normativa que permite que qualquer atleta estrangeiro até os 20 anos ele possa vir ao Brasil e fazer o estágio mas por um ano e não se renova o visto o que nós temos primeiro nós temos uma fonte de arrecadação nós temos chineses japoneses há muitos anos frequentando as nossas pequenas escolas pequenos clubes e grandes clubes de futebol mas querem aproveitar o know-how técnico que nós dispomos aqui e ficar mais tempo um, dois, três isso acontece na Europa nós estamos perdendo deputado Andrés um contingente muito grande de estrangeiros que hoje procuram a Europa porque tem uma legislação que lhes permite um período de estadia um pouco maior isso acredito que também faria parte desse contexto das sugestões nossas para essa lei para que havendo essa uma abertura maior desses estrangeiros nós possamos fazer com que os clubes tenham também uma fonte alternativa de arrecadação de uma forma mais perene e não somente restritiva um ano agradeço a todos e nós vamos tentar junto com a federação e os nossos clubes pedindo desculpas da não participação de tantos porque nós temos uma certa distância dos demais clubes do interior mas nós estamos aqui para fazer a vez deles presidente e demais deputados e vamos estar atrelados à ideia de fazer uma lei que não atinja não seja restrita aos grandes clubes mas também àqueles que são os nascedores dos nossos atletas e da atividade comercial que é o próprio futebol porque há uma geração de renda e aspectos sociais de grande relevância muito obrigado obrigado anunciou o Ricardo Gomidi ex-deputado federal Agnaldo Liss presidente dos sindicatos profissionais e treinadores do estado de Santa Catarina presidente é a vida eu só quero que o senhor faça um projeto aí também para ver os ginásticos que trabalham lá com 4, 5 anos de idade os judocas o vôleibol que tem os garotos lá moram lá no SESI moram em todo lugar para a gente fazer também e aqui não tem ninguém está vendo time pequeno e time grande o problema da base o problema tudo que foi falar aqui é a diferença é mínima todos tem o mesmo problema a palavra agora Felipe Augusto presidente da Federação Nacional dos Atletas Profissionais Bom dia a todos cumprimento a pessoa do deputado Andrei Sanches presidente da comissão que estuda essa proposta de lei geral do futebol quero ressaltar a presença aqui já foi falado mas eu preciso ressaltar e agradecer a presença dos colegas presidentes de sindicato Nivaldo Carneiro presidente do sindicato do Paraná e com muita honra nosso vice-presidente da FENAPAF o presidente Paulinho do Rio Grande do Sul Paulo Mocelin e o presidente do estado de Santa Catarina o Marcelo Cruz muita honra ter estar aqui no estado do Paraná quero dizer que faço questão a FENAPAF faço questão antes de tudo de agradecer o convite da comissão e de tornar a FENAPAF como um grande um grande colaborador e parceiro nesse estudo de reformulação da legislação quero dizer que a FENAPAF a Federação Nacional dos Atletas foi e é uma profunda observadora do que tem ocorrido do que tem se discutido sobre especialmente a flexibilização da legislação trabalhista é uma tendência muito forte do governo federal e é nesse foco que nós fazemos questão de estar presente dando a nossa contribuição e dando a nossa palavra representando os atletas de futebol do Brasil então de uma vez por todas que fique bem informado bem claro que nós não somos presidente de São de sempecilho algum muito pelo contrário estamos presentes em todas as reuniões de trabalho mesa redonda e anteriormente como se nominava audiência pública de modo que temos toda disposição para encontrar uma saída de melhoramento do futebol brasileiro as pessoas várias que estão aqui presentes evidentemente que não estavam presentes nas outras reuniões que nós tivemos e para não ser enfadonho ser bem objetivo como o deputado Rogério falou esse assunto vem sendo discutido há um ano desde agosto de modo que na última reunião que nós tivemos de trabalho na câmara dos deputados no gabinete inclusive do deputado Rogério Marinho na presença do deputado Vicente deputado Andrés deputado Deley nós ouvidos que somos em todas as oportunidades as nossas opiniões tem sido muito bem observadas o que desde já agradecemos especialmente ao deputado relator que tem tomado nota e na última reunião nós fizemos tomamos o compromisso de apresentar algumas sugestões inclusive por escrito reitero sendo objetivo eu não vou tratar de todos os temas evidentemente mas aqueles que se olha notícia muito boa que o deputado está dizendo que aprovou um bocado das nossas sugestões e ajuda a nós a acabar com a FAP bem então são temas para que aqueles que não estavam que não participaram dos outros das outras reuniões são temas como as férias são temas como o reposo semanal remunerado são temas como a cláusula compensatória esse que é palpitantíssimo que é a questão da verba de imagem nós fizemos um estudo e nessa sugestão nós apresentamos vamos apresentar e deixar já aqui tivemos inclusive o cuidado de fazer no penúltimo encontro para que em Goiânia onde eu certamente estarei já ter uma posição pelo menos o que é que vai nos trazer a comissão porque o deputado Rogério o deputado Sancho fique certo que esse estudo preliminar que nós apresentamos não informalmente mas sem com documento e hoje com um documento evidentemente que depois da comissão avaliar os temas que são interessantes para serem incluídos nós vamos não há dúvida que nós vamos chamar uma Assembleia Nacional para convocar a categoria para referendar para referendar isso vai ser um tema que vai ser discutido a nível nacional evidentemente que isso é uma questão de democracia mas já hoje a FENAPAF traz algumas razões para que sejam observadas pelos senhores quero dizer que com relação reiteramos a questão que foi bem colocada aqui sobre os clubes formadores é uma preocupação de outurna da FENAPAF nós estamos vendo os clubes realmente perdendo a sua capilaridade financeira clubes endividados e isso tem atingido frontalmente os próprios atletas o deputado Vicente do comitê de reformas do qual eu também faço parte na CBF nós tivemos uma reunião agora antes do recesso onde foi muito discutida a formação do atleta brasileiro o atleta brasileiro é um atleta muito mal educado mas mal educado não é só extra campo ele também é mal educado dentro de campo e isso nós entendemos que passa muitas das vezes pela falta de condições dos clubes que estão perdendo seu ouro perdendo sua produção confesso dizer para pessoas que não tem nada a ver com o futebol o futebol está cheio de gente que não tem nada a ver com o futebol penetrando no espaço que era para ser eminentemente dos dirigentes eminentemente dos atletas e isso tem que ser revisto a FENAPAF apoia em tóton esse artigo artigo 23 da formação porque realmente para que um atleta esteja desempenhando suas atividades para que o atleta desempenhe com não só eficiência mas com dignidade que é o que a nossa constituição assegura todo trabalhador é necessário que tenhamos clubes fortes e é nesse foco que reiteramos o apoio da FENAPAF nessa questão de um modo geral o entendimento da FENAPAF com relação a essa reforma como eu disse está sendo apresentada esperamos que as conquistas dos atletas ao longo de tantos e tantos anos sejam observadas sejam respeitadas agora evidentemente que a modernidade exige ajustes mas que esses ajustes não venham a penalizar os atletas que a conta não fique deputado Rogério deputado Vicente deputado Evandro e presidente Sancho não fique sendo suportada lembremos conforme bem foi dito aqui na mesa que o Brasil com 800 clubes apenas 120 estão em atividade isso representa um desemprego de mais de 20 mil atletas nós precisamos encontrar o meio e eu me pertencio até que talvez nós não tenhamos encontrado ainda uma saída para que a gente não é promover clubes amadores clubes irresponsáveis que não cumprem a legislação o comitê de reforma da CBF criou inclusive uma cláusula me ajuda deputado Vicente de como é que diz de se o clube não cumprir aquelas obrigações ele perde ele é desfiliado ele deixa de participar ele inclusive perde pontos no campeonato mas que nós precisamos observar com toda um profundo cuidado com profundo acuro essa questão nós temos no Paraná me parece de 12 clubes que disputaram o estado do homem parece que apenas 5 ou 6 estão em atividade parece que o Paraná o Londrina o clube atleta paranaense o Curitiba e mais um ou dois então isso é um problema então isso é um problema que não é só do Paraná isso é um problema no país inteiro e nós rogamos que tenhamos a capacidade os colegas presentes de sindicatos e os demais presentes e a comissão teremos capacidade juntamente com a CBF de encontrar uma maneira de prestigiar a todos os atletas envolvidos no país e não apenas os atletas dos grandes clubes então obrigado obrigado Felipe vai ser uma discussão muito ampla porque tudo gira gira e acaba com os clubes são os vilão e nem sempre são assim eu entendo que nós temos que fazer uma reforma espero que a CBF faça porque isso é mais uma parte técnica porque se for seguir as regras tem que seguir para o futebol 400 clubes do país fecham então é muito complicado eu entendo a tua agonia desemprego existe não só por causa da crise hoje mas na vida toda entre todos os segmentos e não podemos pensar também só no segmento esse negócio que fala que não tem caledaria mas felizmente porque não tem médico não tem massagista e não adianta ter tudo isso e não pagar então o dinheiro é um a receita é uma e nós queremos abrir o leque dos clubes em tudo quanto é condição então isso complica tem que ter uma discussão muito mais ampla é melhor ter menos com mais qualidade do que muito com pouca qualidade e ajuda nós na FAP é verdade acho que se os clubes os sindicatos dos atletas ajudar a FAP é uma coisa que nós temos que rediscutir com a palavra doutor Nivaldo Carneiro obrigado pelo doutor quero agradecer o convite e cumprimentar todos na mesa presidente da mesa e deputado André o qual cumprimento todos aos presentes infelizmente a presença dos clubes não está assim maciça que deveria até ser não é presidente Petralhos representando Curitiba mas é muito importante esse esse debate esse bate-papo e eu quero só ler aqui alguma coisa com relação a lei quando se fala em lei o que é uma lei a lei ela visa disciplinar condutas objetivando o melhor interesse da coletividade de forma a proporcionar uma coerência o que que é para nós essa coletividade é o futebol brasileiro certo então como representando os jogadores às vezes o pessoal pensa não o sindicato tem que ser sempre contra o clube de futebol o dirigente eu tenho um pensamento completamente diferente com relação a isso por quê? porque eu acho que os jogadores os atletas profissionais eles têm as suas obrigações e todas as vezes que nós conversamos com os jogadores eu tento passar isso aos jogadores porque o clube tem sim uma grande obrigação para com eles mas eles também têm uma responsabilidade muito grande hoje quando se falou aqui que precisa se melhorar muito no futebol eu vou dar um exemplo dentro de campo por exemplo esse negócio desse cai cai jogador cai faz uma onda aqui uma onda ali isso eu entendo até com desrespeito ao público que está assistindo o futebol eu acho que o jogador ele tem que de uma maneira ou outra ser instruído para que ele possa além do seu talento proporcionar um grande jogo de futebol e um respeito ao torcedor quando falou aqui o senhor aluísio que é o secretário com relação a educação me chamou muito a atenção porque eu tive a felicidade de enquanto jogava futebol fazer um curso então hoje eu sou engenheiro civil está certo que meu curso foi um curso rápido eu levei viu deputado só 11 anos para completar meu curso eu consegui participar de três cidades em três cidades em três faculdades com o mesmo curso comecei em Bauru fui para Maringá depois acabei vindo para Curitiba onde acabei me formando pela PUC então eu acho muito importante também que a hora que se pensa numa reformulação de lei nós tratamos da parte profissional o sindicato cuida dessa parte está aqui o nosso representante da FENAPAF que é o nosso presidente Felipe essa parte das leis ele já tem colocado aqui toda a posição da FENAPAF com relação a essa reforma que os senhores estão propondo para o Congresso de um modo geral mas é importante que se pense na educação e como ajudar esses atletas que estão começando nós temos aqui o exemplo do Curitiba e Atlético o Atlético que eu conheço bem a formação e a qualidade que se dá ao atleta é um negócio fora de série mas nós também sabemos da precariedade que existe em outros clubes e principalmente na área da educação eu acho que está faltando ao atleta que depois se torna profissional mas está faltando a ele uma base melhor com relação a isso com relação a educação para que ele possa também depois a hora que para de jogar futebol ser um profissional em uma outra atividade e ter noção mais da vida saber o que é a vida um pouco fora do futebol com relação os senhores deputados as mudanças que os senhores estão propondo a FENAPAF ela vai entregar um documento e já agradecemos de antemão quando o deputado falou que foram aceitas algumas sugestões ah não ainda não não mas tudo bem tudo bem esperamos que sejam aceitas não não tudo isso que eu estou falando é em cima dessa frase que eu falei porque é o melhor interesse da coletividade e a nossa coletividade é o futebol brasileiro certo então agradeço mais uma vez pelo convite e espero que a gente possa fazer uma reformulação muito boa para esse esporte que é o esporte do brasileiro obrigado agora com a palavra do major Emílio Angelotti bom dia a todos os presentes gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores deputados André Sanches Rogério Marinho Vicente Cândido deputado Rogério Romão acho que já tinha um voo está quente também as demais autoridades aqui presentes os convidados por amor a brevidade como eu falei com o presidente aqui serei bem rápido as minhas palavras não vou criticar as torcidas organizadas muito pelo contrário acho que no batalhão onde eu trabalho e também nos demais batalhões a gente inclusive tem um bom relacionamento com as lideranças das torcidas organizadas antes dos principais clássicos nós nos reunimos com eles já combinamos os detalhes de como procederemos com as escoltas das torcidas a questão da chegada e da saída das torcidas então lógico não é mil maravilhas mas também não temos grandes problemas acredito que os demais colegas nos outros estados já devem ter falado bastante sobre as nossas questões de segurança só vou pontuar algumas as que eu acredito que são as principais como já foi falado aqui sobre há uma tendência de se retirar a polícia militar dos estádios nós entendemos até talvez até uma transição mas nós entendemos que antes disso deve haver realmente uma racionalização da atuação das polícias militares nos estádios que por muitas vezes acabamos fazendo coisas que não são da nossa atividade entendemos que a polícia militar por exemplo não deve fazer revista como aqui no Paraná nós não fazemos mas apenas acompanhamos os clubes fazem a revista a questão da divisão de torcida que deve ser feita pelos clubes e outras questões como por exemplo entendemos que a atuação da polícia militar ela deve ser apenas quando ocorre realmente um crime ou uma contravenção penal que requer um encaminhamento nós temos os nossos juizados o juizado especial criminal também uma delegacia da polícia civil a DEMAF que atua em grandes eventos que quando é necessário fazer a prisão a condução de um torcedor já é feito todo o procedimento ali no interior do estádio mesmo algo que também nos ajuda bastante é a proibição da venda de bebidas alcoólicas porque quando não é permitida a venda da bebida alcoólica no interior do estádio logicamente os problemas de segurança pública diminuem a questão do arredor do estádio então nós temos tanto o trânsito quanto o policiamento no entorno então as as escoltas das torcidas nós temos aqui com a nossa praxe combinar antes dos grandes clássicos então geralmente a escolta da sede da torcida até o estádio muitas vezes quando torcidas de times maiores nós nos encontramos com eles já é ajustado na rodovia antes de chegar na cidade então nós temos bastante preocupações na área externa por isso para nós realmente é importante que se a gente pudesse focar mais na área externa racionalizar o policiamento não que não podemos estar até podemos estar dentro mas dentro de uma racionalização atuando mais diretamente no foco do crime do combate ao crime e a contravenção penal questão por exemplo de as vezes acontece sinalizador passou pela revista houve uma falha na revista então entendemos quem tem que tirar o sinalizador é a própria segurança privada que falhou na revista lógico se acontecer em virtude daquele sinalizador de um artefato explosivo ocorreu um crime é uma contravenção penal aí sim a polícia militar atuaria em breve breves palavras então senhor presidente seria isso muito obrigado obrigado major não vamos aqui entrar em debate mas a bebida é uma coisa se o senhor me garantir que ninguém na porta do estado vai beber eu garanto o senhor que o estado também não merece nós sabemos que agora é uma hipocrisia o cara ficar bebendo ping-whisque na frente da porta do estádio para não falar maconha e outras coisas e três minutos antes de começar o jogo vai aquele bando está dentro do estado o fato para nós é que quanto mais a bebida do alcoólico aumenta então nós temos que acabar com o rodeio carnaval show o que é é a educação do povo um ponto o segundo é a gente ter condições que hoje tem vídeo tem tudo de punir as pessoas que se ultrapassarem isso a bebida não influencia essa questão até é interessante nós temos dificuldade de identificação de pessoas mas hoje a maioria isso tem que fazer então porque eu acho que acabar com a bebida não deixar de ter bebida no estádio é uma das coisas mais hipócritas que existe nesse país que existe um monte essa é uma delas mas só vai no estado do Corinthians hoje tem 588 barracas de marreteiro em volta do estádio e nego bem de pinga maconha cocaína água cerveja whisky então é é difícil o cara fica lá bebendo 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 aí quando falta 3 minutos tem que fazer a revista aquelas filas aquelas filas aquelas coisas se pudesse vender serviço controlada se cobrando dentro do estádio ele ia chegar o mauimento do jogo não ia ter o tumulto não ia ter um monte de coisa se excedeu você excede no restaurante você excede no show você excede nas boates isso é questão é, pra nós o fato é que a bebida altera só no futebol só no futebol então vamos proibir restaurante proibir show carnaval do lugar aí eu concordo é que o futebol mexe com as emoções não, não e o show não mexe também e a paquera dentro da boate não mexe eu tô paquerando aquela moça aquela moça mas não vamos depender pode ser um debate pra uma próxima uma próxima agora com a palavra primeiro antes de dar início aos debates gostaria de avisar que os pedidos esclarecimentos ou envio de sugestão poderão ser também encaminhados por escrito ou e-mail da comissão ce.legislação do esporte arroba câmara ponto leg.br meu amigo petralha com a palavra bom dia a todos prazer enorme estar aqui prazer recebê-los amigos deputados militantes também no futebol responsáveis por esse momento importante que vivemos no nosso futebol de mudanças agradecer a presença amigo André Sanches que tem uma experiência muito grande tivemos a oportunidade de convivermos enquanto presidente do Corinthians o grande clube Vicente Cândido deputado Romã que já nos deixou e em especial deputado Rodrigo Marinho com essa incumbência de relatar esse momento essas mudanças necessárias você fez uma mistura de presidente da câmara com o futuro presidente da câmara ah com o futuro presidente da câmara Rodrigo Marinho ah Rogério Marinho desculpe obrigado aí pela ajuda bom por esses minutos já vivenciados aqui já sentimos e vemos as complexidades e as dificuldades do tema do que necessitamos das mudanças é os caminhos que todos entendemos nem sempre iguais futebol como foi dito todos os temas levantados aqui todos os presentes é todo mundo pensa que entende todo mundo sabe que pensa que tem a solução da sua contribuição claro importante mas nós que vivemos o dia a dia do futebol do clube que é a célula formadora claro em conjunto com os atletas que é fundamental importância são duas metades a instituição e o atleta o trabalhador artista essa luta de classe capital e trabalho haverá sempre estamos discutindo aí é um ponto fundamental a CRT acho que esse assunto levaríamos horas e horas e horas discutindo ponto a ponto mas quero além de agradecer estou à disposição tenho participado conversado hoje estamos nos organizando de forma um pouco mais independentes os clubes na primeira liga também um grupo de clubes que não querem mais participar desse monopólio que existe no futebol brasileiro há décadas que detém as transmissões da imagem que se diz a grande incentivadora do futebol que é a televisão globo que tem nos ajudado por um lado e nos prejudicado por outro então há um momento muito especial esses temas todos levantados o caso da CLT o caso da formação o caso do policiamento deputado deputado Rogério Marinho eu nesse ponto discordo vou me permitir não entrar em detalhes a violência no mundo é uma realidade no Brasil muito maior infelizmente que alguns países e dentro do futebol não é exceção e sem a presença do policiamento nós estamos expulsando dos estádios as famílias pela insegurança a iniciativa privada que tem a obrigação da condução do espetáculo do evento não tem força não tem tradição não tem cultura de evitar nenhum movimento maior de violência do ponto de vista desta alternativa louvo aqui mais uma vez nós já tentávamos no primeiro momento com o Profute a criação das sociedades anônimas e agora se apresenta com uma boa posição aberta transparente deixando as instituições da sua preferência só gostaria de fazer uma pequena observação deputado não podemos limitar o capital ao capital nacional nós somos um país pobre nós não temos capitais somente há fundos pelo que se vê só há fundos de pessoas residentes no país e fundos brasileiros isso é dentro do que se propõe o país hoje da do nosso da nossa carência da nossa necessidade de voltarmos a crescer da nossa principalmente no futebol os clubes que vivemos infelizmente a legislação como um todo ainda do estado velho chamado novo da era barcas ou seja é um tema longo um tema complexo como já disse mas que nós precisamos caminhar eu acho que é um segundo passo tivemos o profute agora esse novo projeto essa nova lei geral do futebol nós precisamos continuarmos o debate continuarmos nós temos que rever a nossa estrutura da legislação como um todo aqui foi falado em educação sem dúvida nenhuma a sociedade brasileira padece por essa esse lamentável equívoco da exclusão do esporte da nossa educação todos sabemos o reflexo disso eu acho também que essa inclusão social é objetivo dos clubes é obrigação faz parte do nosso objeto o Atlético Paranaense foi citado agradeço a citação agradeço a referência a minha pessoa mas nós nós estamos já há duas décadas trabalhando pelo nosso clube depois que nos aposentamos na vida profissional até para ter alguma coisa por fazer e contribuir com a nossa coletividade nós temos 10 mil alunos em escolinhas nós estamos agora projetando uma escola profissionalizante dentro do clube nós já obrigamos a todos nossos atletas ao estudo ao currículo obrigatório da formação educacional e também da língua inglesa ou seja o que nós precisamos deputados é a liberdade a liberação a abertura das leis para que a iniciativa privada do esporte que é o nosso caso do futebol profissional tenha condições de trabalhar sem a tutela do estado sem as limitações atuando da forma que estive na quarta-feira no CAD conversando sobre essa posição monopolista que obriga os clubes a venderem os seus direitos por 6, 7, 8 anos porque só temos uma opção no mercado brasileiro ou seja há uma infinidade e uma complexidade uma amplitude muito grande de reformas e mudanças que nós precisamos proceder dentro desse mundo que é o futebol desse business maravilhoso que se transformou que é um entretenimento que deveria ser quase um único esporte como foi dito aqui também no Brasil para não me alongar é complexo é difícil sei dentro dentro das dificuldades dos senhores dentro da casa nunca fui parlamentar mas conheço de fora para dentro lógico já convivi muitos anos com amigos parceiros colegas da vida empresarial que se tornaram parlamentares mas tenho força segurança que esse passo que os senhores estão dando ajudará muito os clubes são necessários fundamentais para que a gente transforme esse futebol que os resultados estão aí copa do mundo agora felizmente ganhamos a última partida agora nas olimpíadas uma medalha que nunca tivemos melhor futebol do mundo é impossível que o futebol inglês vale a sete oito vezes para a televisão o que vale o futebol brasileiro não tem sentido o melhor futebol do mundo o futebol tem esses presidente com todo o respeito tem servido o pobre futebol brasileiro tem servido para a convivência de instituições de associações sempre onerando nossos clubes a estrutura de organização do nosso futebol com a nossa confederação e as federações estaduais são cartórios não servem absolutamente para nada nós temos agora uma primeira experiência da nossa liga não custou nada a nossa organização não dependemos do STJD ou seja ficaríamos aqui horas e horas e horas debatendo os assuntos relevantes importantes que precisamos modificar e mudar e modernizar mas como diz se diz muito toda caminhada começa pelo primeiro passo esse é o segundo tivemos o profute e vamos em frente sucesso estamos aqui humildemente o Atlético Paranaense que teve um resultado muito grande nesses últimos 20 anos pelo trabalho pela dedicação por um grupo de abnegados que transformaram um clube de bairro nos grandes clubes brasileiros agora que bateu no teto se nós não continuarmos a modernizar a transformar aquilo que existe de impedimento ficaremos por aqui muito obrigado obrigado presidente realmente o 7-1 é o menor problema do futebol o problema do futebol é tão grande que o senhor queria dois minutos finais aí eu queria só complementar o raciocínio que eu fiz inicialmente sobre a questão educacional principalmente me apegando a uma fala aqui do deputado André Sanches e até complementado agora para o presidente Petralha porque muitas vezes menos é mais a questão do negócio futebol e como foi bem colocado agora para o presidente Petralha os clubes como a Atlético Paranaense como o Corinthians como os grandes clubes aí da primeira divisão brasileira estão batendo num teto e é entendível esse teto que precisa de uma oxigenação é um negócio hoje de ordem planetária a disputa hoje dos clubes de futebol profissional não se dão mais nem dentro do próprio país é uma disputa de mercado principalmente televisivo onde estão os grandes valores é uma disputa do mercado mundial e os clubes brasileiros obviamente precisam entrar nisso mas quando eu quero dizer que menos é mais na questão da formação do atleta é preciso entender que a matéria-prima que nós estamos tratando aqui quando estamos falando de formação de atletas profissionais a matéria-prima são seres humanos então isso precisa ter um olhar diferenciado ou seja nem todo mundo tem condição de participar desse negócio então realmente a quantidade de clubes que podem ter condição de participar do clube do negócio do futebol é muito menor do que a quantidade de clubes que pretendem participar desse negócio de futebol então nós não podemos dentro da legislação tratar coisas diferentes como se fossem iguais a diferença de ordem de grandeza de valores entre o clube ali do bairro e os clubes profissionais da primeira divisão fazem com que não estejamos tratando do mesmo assunto então o que eu acho que talvez a gente pudesse complementar na legislação é realmente pontuar quais as condições aqui para se tratar desse assunto futebol em termos profissionais eu acho que até pedindo licença aqui ao relator Rogério Marinho deputado Rogério Marinho eu não acredito em clubes semi-amadores ou o clube é amador ou o clube é profissional e se ele for profissional ele tem que ter pré-requisitos que o habilitem a ser profissional o que a gente vê hoje quando vai ver os pequenos clubes aqui de Curitiba que são chamados amadores eles são chamados amadores mas eles se acham profissionais eles se acham no direito de explorar a formação de atletas sem ter condições mínimas para fazer essa atividade então eu acho que a gente deveria pontuar muito claramente quem está tratando de futebol profissional e quem está tratando de futebol amador para que a gente pudesse tratar iguais como iguais muito obrigado obrigado com a palavra do doutor Carlos Macei é isso? Macri especialista em esporte fala ali três minutos tudo bem bom, primeiro para mim é uma honra poder falar já que eu estou aqui o espaço é aberto queria dar minha contribuição eu posso falar para vocês como quem já foi apaixonado pelo futebol que já se desiludiu com o futebol quem tem dois filhos que são apaixonados de futebol são atletas de futebol quem é torcedor que vai para o estádio primeiro de tudo vendo a realidade brasileira por mais que tem muita coisa para melhorar o futebol já vive em berço esplêndido comparado com outros esportes aqui no Brasil a realidade do futebol o dinheiro que o futebol recebe comparado com os outros esportes já é uma realidade absurda em relação às melhorias no futebol brasileiro eu acho que a partir de tudo a gente vê que com o modelo que se seguiu até hoje por mais que não faça sentido o melhor futebol do mundo não está comparado com as grandes ligas do mundo faz todo sentido também dizer que nunca vai chegar lá do jeito que é você compara com os Estados Unidos que criou uma liga recentemente com base na iniciativa privada com base no estabelecimento de uma planilha onde os jogadores tem um patamar que se ganha então os clubes tem que estar positivos tem que ser lucrativos para poder participar dessa liga hoje a gente vê aqui no Brasil jogador que joga muito mal futebol e ganha um salário que quase nenhuma outra profissão aqui no Brasil ganha então esse planejamento essa falta de realmente se vê por dentro de alguns clubes que eu conheço realidades onde através de direito de imagem isso e aquilo processos trabalhistas correndo milionários que falam assim como que o clube vai sobreviver desse jeito como que o clube vai crescer desse jeito em relação a formação e até a parte do marketing eu acho que os clubes brasileiros aproveitam muito mal o espaço que eles têm a gente tinha que usar a NBA como modelo a gente vai num show da NBA a pessoa pode não gostar de basquete mas a pessoa se encanta hoje em dia com uma simples projeção com uma equipe de torcida convidando os sócios atletas a participarem de ações de marketing no intervalo antes do jogo pré-jogo pós-jogo o UFC é um grande exemplo disso dá pra aproveitar muito o potencial que o futebol tem em relação até a defesa da questão que eu faço um trabalho junto com a PM em outras situações eu entendo a PM e entendo o deputado mas a realidade é que o povo brasileiro se colocando no papel da PM mesmo eu tenho até o exemplo do UFC que teve aqui na Arena da Baixada eles locaram a arena eles tinham em cada saída um ambulatório ali a quantidade de gente bêbada dentro do estádio é impressionante eu quase me meti em duas brigas porque fui comprar uma água e o cara da cerveja o piazão já estava bêbado tinha pouca cerveja queria bater no cara que vende cerveja então são situações que nem essas que nós vamos ficar vendo dentro do estádio é uma pena que se venda bebida fora do estádio também também é uma pena mas quem faz a lei são os vereadores quem faz as leis são os deputados quem faz as leis são os senadores a polícia está lá para proteger depois que acontece a polícia militar na sua instituição ela não tem nem o dever de intervir quando o cara está bebendo só pode intervir depois que acontece alguma coisa então cabe aos vereadores do município aos deputados do estado e a parte nacional fazer a sua parte com leis que ou proíbam ou liberem de acordo com termos mas não cabe a polícia definir se pode ou não eles tem que nos proteger então só para terminar eu agradeço eu acho que o futebol na parte até de formação o Brasil faz muito bem a sua parte mas é um grande exportador ou seja a gente vende barato os nossos craques para os times lá de fora então tem muita coisa como todo mundo aqui já falou mas de passo em passo chega lá então mais uma vez muito obrigado espero ter contribuído de alguma forma para vocês valeu obrigado tudo tem exemplos bons e ruins o Kaká ganha 7 milhões de dólares por ano no Orlando City e ninguém nenhum jogador americano vai ganhar mais do que 15 mil dólares se nós aceitarmos isso então o Davi Vila ganha 10 milhões de dólares nos Estados Unidos jogando no time dele não tem ninguém ganhando mais de 20 mil dólares então são exemplos que a gente tem que pegar coisas boas lá coisas boas ali mas eu acho que o futebol brasileiro tendo mais independência dos clubes os clubes sendo mais independente não é um rompimento mas ser mais independente ter mais clareza o Ministério Público não se meter tanto o policiamento não se meter tanto os políticos não se meter tanto e hoje outros que são fora do futebol se meter tanto tinha como melhorar bem o futebol agora tudo é você não deve gostar de boate nada gosta de uma dança lá não sai briga lá não sai briga lá não tem briga não tem discussão não tem nada mas faz parte a palavra Rodrigo não posso proibir nada o país é livre é livre-arbítrio é questão de educação que nós temos que dar desde o começo oi? não, mas eu bebo não perco controle não, eu não milhões Rodrigo titirice sindicato dos atletas de futebol de Santa Catarina bom dia a todos bom dia deputado André Sanz demais deputados que acompanham a mesa colegas aqui presentes representantes da FENAPAF especial meu presidente Marcelo Cruz ao presidente do sindicato dos treinadores de Santa Catarina Aguinaldo Liz eu pedi a palavra por três minutos e pretendo utilizá-la no máximo até pra fazer três comentários rápidos que eu acho importantes em relação a assuntos eu tive em vários lados da moeda já fui advogado de clube advogado do sindicato dos atletas e já trabalhei de outros esportes como no vôleibol time de vôlei campeão brasileiro etc primeira situação que nós vivemos no futebol como o André Sanz colocou ali agora que é a situação do Ministério Público não se meter muito quando a gente quer constituir dentro da nossa arena a diversidade de preços nós temos um problema com a legislação do consumidor quando eu tenho um problema com a legislação do consumidor aí que nós temos que mexer também porque eu não posso diferenciar preços conforme a qualidade do meu produto quando eu tenho um jogo contra o Piraroca da Futebol Clube eu posso cobrar um preço menor para trazer mais público quando eu tenho um jogo maior eu quero cobrar um preço maior porque eu vou ter um público diferenciado e isso eu não posso com base na legislação do consumidor eu tenho que mexer ali também eu tenho um lado do estádio de um preço do outro lado eu não posso botar outro preço porque eu pego só um na tarde o outro não pega porque tem sombra eu quero vender mais caro porque tem sombra o outro tem sombra isso eu preciso ter essa liberdade eu compro o ingresso na linha na coluna tal na fila tal do ginásio da NBA eu vou pagar um preço eu tenho que ter liberdade de botar o preço no meu estádio eu tenho que fazer meu preço é privado o que o Ministério Público do Consumidor tem que se meter com isso isso é importante que a gente tenha liberdade de definir o nosso preço segundo momento eu milito há 16 anos na justiça esportiva eu fundei há 16 anos a primeira comissão de estudos do direito esportivo da UAB de Santa Catarina em Santa Catarina a primeira comissão de estudos do direito esportivo do Brasil foi em Santa Catarina eu fui o primeiro presidente na época o Marcílio Ramos Kriger era meu vice-presidente eu sou atualmente membro do TJD de Santa Catarina mas sou um criterioso e quanto mais crítico do Estado como se pratica hoje a justiça esportiva no Brasil ou a gente profissionaliza esse troço ou vai ficar esse diz que me disse na justiça esportiva principalmente na imprensa clubes um fala mal daqui ou se profissionaliza esse negócio ou não vai funcionar Andrés ou a gente coloca uma mão em cima disso aqui lá no artigo 220 e pouco da Constituição é independente para vamos profissionalizar a justiça esportiva como se fala em profissionalização de árbitro tem que se falar em profissionalização da justiça esportiva é necessário é tem que se regulamentar tem tem que ter uma coisa que delimita tem mas tem que ser profissional não pode ser essa bagunça eu sou representante dos atletas o outro ah eu vou defender o endereço daqui o endereço dali todo mundo tem seu clube todo mundo tem seu coração todo mundo tem isso aqui todo mundo tem seu interesse para ou profissionaliza ou não funciona se não não vai para frente minha contribuição nesse sentido é mexe na deliciação do consumidor para a gente ter liberdade de investir mexer nos nossos preços dentro dos nossos estádios dois profissionaliza a justiça esportiva de alguma maneira e três só um exemplo eu tive acabei de voltar de Orlando estive assistindo o jogo do Fort Lauderdale Strikers lá só para colaborar o teto do Fort Lauderdale Strikers que é uma das ligas é cinco mil dólares mas o PVC do Corinthians ganha dezoito mas aí tudo tem jeitinho é mas o lote tudo tem jeitinho o PVC o PC que joga lá é do Corinthians o Corinthians é parceiro do lote é dezoito mas no Fort Lauderdale é no Fort Lauderdale é mas o limite é cinco tem um jeitinho da coisinha ali e tal que é o salário do não, não, não não, essa aí a MLS é diferente da outra essa é outra liga ele está falando é outra liga doutor isso isso doutor Ricardo Gumidi ex-deputado federal bom dia a todos uma alegria participar dessa audiência pública onde a gente debate a lei geral do esporte a discussão sobre o futebol do Brasil muita gente do ramo que entende das coisas em primeiro lugar é importante constatar que nós temos legisladores que conhecem da história os três que estão aqui conhecem da realidade do futebol o deputado Vicente Cândido dos grandes estudiosos da Câmara amigo foi o relator da lei geral da Copa onde parte dessas discussões esteve lá presente viajou o Brasil também participando da discussão da discussão na época da lei geral da Copa o relator foi presidente de clube conhece também do dia a dia dos clubes de futebol tal como Petralha o clube de futebol é a grande joia do país tão vilipendiado tão taxado se a gente pega um borderô de clube no dia do jogo por mais que arrecade pouco fica com o clube a realidade aqui do Curitiba para dar lucro tem que colocar mais de 12 mil pessoas no estádio o Petralha pode falar pela realidade do Atlético eles estão sobretaxados por inúmeras entidades inúmeras instituições isso é uma questão que evidentemente que os senhores estão levando em conta na discussão da lei geral do esporte o deputado Andrés outro amigo também foi presidente de clube um sucesso inquestionável lá frente do Corinthians quero deixar um abraço para o coronel amigo também a federação a Luísio é ex-deputado mas não perde a verve e eu considero isso elogio do Andrés o Nivaldo craque dos gramados da engenharia e da representação sindical nosso sindicato aqui também minha contribuição é muito breve eu quero dizer primeiro com relação a bebida acho um contrassenso insustentável a posição de se proibir a bebida nos estádios de futebol você viaja e vai para estádios mundo afora em todo lugar tem bebida é contrário a atividade econômica de novo penalizando o clube você vender espaços dentro do clube é onde a bebida não pode ser comercializada então você vai montar um restaurante para a pessoa chegar ao meio dia para um jogo que é 4 horas da tarde se não tem bebida a pessoa compra um camarote no estádio para usar corporativamente contrata lá um chefe de cozinha e várias pessoas para que chegue ao meio dia para o jogo às 4 horas da tarde sem ter uma cerveja sem ter um vinho ninguém vai você deprecia economicamente os espaços dentro do estádio afasta o torcedor e segundo um estudo na época quando fui secretário nacional do futebol feito pelo Botafogo um outro organizado pela fundação Getúlio Vargas em certa medida a proibição da bebida aumenta a violência nos arredores dentro do próprio estádio nos terminais que é onde as brigas realmente acontecem e evidentemente respeito a posição da polícia militar é tecnicamente embasada eles são conhecedores do assunto mas nós temos que cuidar disso se a pessoa num evento qualquer tomou bebida demais e deu um murro na cara do outro ela é rapidamente identificada nós temos um código penal onde ela pode ser responsabilizada nem se fala desses estádios dos clubes da primeira divisão ou desses então que participaram da copa onde eles são todos filmados rapidamente identificados então não vejo sentido para que a gente crie aquele alvoroço todo no entorno do estádio quase ninguém entra no estádio com antecedência você vai aqui na Arena da Baixada vai no Couto Pereira no dia de um grande jogo o fluxo na catraca é nos últimos 10 minutos que uma boa quantidade fica bebendo nos arredores entra criando dificuldade inclusive para fiscalização criando dificuldade inclusive para que haja o procedimento de segurança naquele momento porque todo mundo entra naquele restinho de tempo para poder assistir ao jogo vale lembrar também que as duas grandes tragédias do futebol que tiveram paranaenses envolvidos agora recentemente não tinha bebida no estádio 2009 quando o Curitiba caiu para a segunda divisão o estádio inteiro foi quebrado e houve aquele vandalismo brutal não tinha bebida no estádio no jogo do Vasco e do Joinville no jogo do Vasco e do Atlético do Paraná lá em Joinville não tinha bebida no estádio então acho que essa é uma questão que a gente tem que ver tecnicamente agora tem que ver também a luz da segurança sem dúvida nenhuma não se pode abrir mão de segurança mas tem que ver também a luz do que acontece no mundo afora não pode o Brasil ser uma ilha de exceção aonde só para o futebol a bebida não possa mas em todos os outros eventos a bebida esteja liberada então essa é uma discussão que eu acho que tem que acontecer e assim por último mesmo não está na discussão da lei geral mas essa questão que o Nivaldo falou da simulação no futebol que os jogadores pulam caem acho que também aí o futebol é um pouco injustiçado porque eu vejo o jogo de vôlei quando a pessoa corta os dois times saem gritando para impressionar o juiz dizendo que a bola foi fora ou que foi dentro então isso é uma questão geral onde os coitados dos nossos jogadores são bastante filipendiados também de toda sorte quero dizer que é uma honra uma alegria ter participado fica aí essa contribuição com relação à bebida obrigado companheiro agora por último doutor Lucas Mendes Pedroso advogado do Curitiba bom dia a todos deputado André Sanches cumprimento e assim cumprimento os demais a minha contribuição enquanto advogado de clube são duas a primeira delas de maneira bastante rápida mas me parece que do lado dos clubes sem querer avançar e aqui fazer polêmica a respeito da FAP porque não posso dizer nada a respeito dela porque pouco sei pouco se publiciza a respeito dela o balanço está todo mês o balanço dela tudo certinho exatamente então assim eu não desconheço qual é o verdadeiro serviço que ela presta aos atletas mas fato é que independente de qualquer coisa não entendo justo porque é que os clubes é quem precisam pagar essa conta me parece que se é benefício aos atletas nada mais justo que da fatia dos salários dos atletas é que vem eventual recolhimento para essa instituição esse é um ponto sem me alongar sobre esse ponto da FAP com relação a legislação esportiva eu quero trazer só uma única contribuição para não cansá-los aqui a CBF fez um estudo recentemente que ela detectou por exemplo ela fez uma análise sobre o tamanho dos salários dos atletas e ela concluiu um dado muito importante 82,40% dos atletas brasileiros ganham até mil reais a fatia de salários dos clubes de série B e A vamos colocar que ganham em média acima de 10 mil reais para ser um número bem aleatório mas verdadeiro acima de 10 mil até 50 mil 1,77% e assim vai subindo ao ponto que a gente chega lá de 100 mil até 200 mil 0,28% de 200 mil até 500 mil 0,12% o que eu quero dizer com isso a legislação desportiva brasileira na minha visão ela precisa ser encarada tratando os iguais como iguais e os diferentes como diferentes qual é o drama dos grandes clubes do futebol brasileiro quando contratam e aí sem entrar no mérito se há mas os salários são altos os clubes é que deveriam batalhar para diminuir isso é evidente mas até que se chegue lá eu acho que essa fatia de 0,23% ela pode ser tratada diferente na legislação principalmente quando a gente quer falar de rescisão de contrato eu sei que a lei já avançou bastante permitindo que a cláusula compensatória aquela que é devida quando eu quero dispensar um jogador ela está reduzida a 50% já é de 50% dos salários esse é um avanço que pelo menos está propondo está propondo acho que é proporcional e aí o que eu quero concluir e aí com todo respeito ao Univaldo as representantes dos atletas não é que se quer sonegar direitos de atletas eu estou falando dessa 0,23% dos atletas em que se nós pudéssemos trabalhar nessa rescisão a ponto de realmente fazermos o que a legislação prevê a figura do destrato do contrato que ela não especifica o que é esse destrato será que eu posso desfazer Andrés vai me entender contratamos jogador jogador micou na verdade vocês estão com esse problema aí com o grande jogador que vocês tem no Ceará isso é uma beleza exatamente exatamente será que nós não podemos flexibilizar toda a legislação trabalhista nesse particular a ponto de permitir que eventualmente essa rescisão ela seja simplesmente uma rescisão trabalhista sendo devido das terceiras férias proporcionais e ponto sem a necessidade de pagar alguma indenização de multa contratual nesse caso por quê eu quero dizer isso porque essa fatia minorizada vai conseguir rapidamente se colocar no mercado de trabalho de novo vai conseguir e vai conseguir com grandes salários também então eu não quero falar isso para os 82% que ganham até mil reais não é isso esses realmente a legislação precisa protegê-los e deve mas eu quero falar dessa fatia então a intenção aqui enquanto advogado de clube e a gente vai descrever isso dando sugestão de texto de lei é permitir que essa fatia a gente possa flexibilizar bastante a legislação trabalhista nesse particular é só essa contribuição que eu queria dar muito obrigado obrigado Lucas realmente os dois jurídicos aqui tanto do Curitiba como do Paraná estão apoiando e ajudando não vou ficar fora do meu também do Curitiba o Santoro são os três que mais discutem até pela juventude com a palavra agora seus termos finais deputado Vicente Cândido deputado gosta de falar vou procurar falar daqui para dialogar com a mesa bastante representativa só um minutinho Vicente André fica aqui em plenário para escutar Vicente está liberado está liberado aproveitando aqui que não tem mais ninguém inscrito aqui da da casa eu queria aproveitar esse momento e aprofundar ou pelo menos pontuar algumas questões aqui para que a reflexão continua acho que o debate não para por aqui até sugiro aqui para o nosso vice-presidente da federação viu Hélio doutor Hélio eu queria sugerir para ti que o debate não parasse por aqui aqui tem grandes contribuições o Lucas Mede por exemplo que participou lá de um evento sobre a base com mais de 20 coordenadores de base depois numa reunião menor com o nosso relator e foi ali uma grande contribuição talvez tenha sido um dos grandes eventos ali debates que nós fizemos sobre para aprofundar a questão do futebol eu acho que nunca tinha tido ali na casa no congresso nacional um debate ouvindo a base normalmente faz aí com o CBF presidente de federações e como essa é uma questão crucial importante que envolve o desporto educacional aproveitando a presença secretária mas envolve muitos clubes fico aqui surpreso do presidente Petrari de saber que o Atlético talvez seja o clube que tem maior número de jovens em formação 10 mil me parece não conheço nenhum outro que tenha despendido tanto investimento só na China deve ganhar até da China em termos de clube tem tem até na China na Índia também já está internacionalizando o nosso futebol isso é importante então já resolveu um problema eu tive com o vice-ministro chinês no ano passado apresentando lá um programa de cooperação entre CBF e a federação chinesa e ele disse nós acabamos de implementar o futebol na escola você não consegue mandar uns 10 mil professores aqui para nós não eu achei que estava brincando mas a tradutora falou não é verdade mesmo então já vamos mandar um recadar para o vice-ministro que o Atlético pode resolver já o problema dele já pega esses 10 mil já leva para lá todo mundo mas dentre os pontos que eu acho estruturantes da nova lei eu vou citar aqui os três e também trabalhar aqui com o nosso relator e acho que ele está com essa interpretação é que esse eu acho que é o tipo do projeto que para fazer rápido vai ter que fazer devagar que não adianta a gente apressar não adianta querer fazer uma lei que daqui um ano dois anos nós vamos ter que reformulá-la novamente a lei PELA é uma lei relativamente nova mas já está vencida há algum tempo o estatuto torcedor também é uma lei relativamente nova mas uma boa parte do estado torcedor não se aplica hoje à realidade brasileira principalmente depois de Copa do Mundo depois de Olimpíadas então eu estou sugerindo e estou provocando esse debate o deputado Rogério Maria tem sido muito compreensível nessa questão nós temos que fazer uma lei muito além do nosso tempo se daqui 10 anos 15 anos 20 anos a gente olhar para essa lei que a gente está fazendo agora ela está tão atual como nesse momento eu acho que será um grande legado nós vamos deixar para o futebol brasileiro então dentro dos pontos primeiro uma recomendação vamos deixar a hipocrisia de lado e aí deputado o major que está aqui presente esse ponto da bebida só a polícia militar e o ministério público que é contra então assim tem um viés muito corporativo nisso nós tivemos recentemente na Alemanha com as duas polícias Alemanha e Inglaterra perguntando para as duas polícias a bebida influencia na violência aqui difícil detectar isso na Alemanha tem incentivo inclusive tem situações você compra o ingresso e ganha o chope de graça leva até o barril de chope para que é a terra da cerveja tá certo e na Alemanha a gente ouviu o problema da bebida é quando bebe fora e por incrível que pareça na Copa do Mundo a gente estava monitorando o ministro Eduardo Cardoso também influenciado pelas corporações do Ministério Público e Polícia comprou a ideia de que a bebida traz a violência para dentro do estádio eu estava em Belo Horizonte no jogo Brasil e Chile foi o pior jogo nosso lá porque se a gente perdesse ali seria um horror naquele momento tinha mais atrito entre torcida brasileira do que entre Palmeiras e Corinthians por causa da bebida e eu circulei entre a torcida porque eu estava defendendo a tese da bebida nos estádios perdi no Congresso Nacional e tinha conflito por quê? porque o pessoal chegava uma hora da tarde o jogo era cinco da tarde não tinha comida mal tinha bebida bebia e não comia e tinha confusão entre nós entre brasileiros então o problema ele é mais complexo e não não traz para a realidade dos estádios modernos tecnologia que você tem hoje para acompanhar eventuais desvios isso tem a ver com a segurança interna força pública interna que o senhor colocou aí eu acho que a tua tese é boa de fazer uma transição mas também não deve eu acho que nós estamos fora da realidade em manter a força pública dentro dos estádios à medida que ali são arena de grandes eventos hoje não só para o futebol mas para um monte de outras modalidades então acho que essas duas questões não tem que caminhar juntas nem fazer um debate muito sincero e esse capítulo da bebida e eu estou sugerindo no texto que a gente abra um capítulo sobre novas receitas para o futebol por exemplo no projeto de legislação dos jogos que nós queremos botar nos próximos dias até por sugestão do André está lá autorização para instalar bingo nos estádios e dentro do capítulo de novas receitas tem que entrar a questão da bebida também e outras iniciativas e eu defendo que a gente aprove a PEC e é uma PEC de minha autoria dando a imunidade tributária para as entidades esportivas e culturais como é da educação a ciência social e da saúde o esporte também é relevante o esporte também é o processo educacional porque as entidades de educação tem a ciência social tem e a cultura e o esporte não tem então também estaria dentro dessa tese desse capítulo das novas receitas para o futebol e essa dos jogos pode ser bastante relevante para os estádios acima de 15 mil lugares onde a gente teria um aproveitamento muito grande da receita vinda dos jogos um outro item importante aqui estratégico que não vai ser menos polêmico que os demais é a nova alisação versus CLT esse debate ele é importante precisa ser encarado mas não dá para tratar uma atividade excepcional como é o atleta como é o artista de um palco como trabalhador de uma fábrica que às 5 horas da tarde encerra a atividade e vai embora o Corinthians que é o meu time somos lá do conselho tem um monte de processo por atividade final de semana não remunerado por hora extra então isso é uma esquizofrenia que não tem tamanho ou a gente sai da hipocrisia e trabalha essas questões para trabalhar a questão da segurança jurídica para quem vai fazer um contrato e saber que o contrato com o atleta fulano e tal vai ser aquilo que está contratuado compactuado ou você vai continuar com a insegurança jurídica nos nossos procedimentos vou lembrar aqui o ministro Malan que não era do meu governo o ministro Malan tinha uma expressão que dizia o seguinte no Brasil até o passado é incerto você encerra uma atividade de trabalho você paga tudo o que você acha que tem direito daqui a 6 meses aparece um processo nas costas lá do clube porque um advogado criativo foi lá inventou um monte de questão colocou na cabeça lá do trabalhador isso não é só para o futebol mas é o sistema trabalhista como um todo no Brasil mas essa questão aqui ou a gente acerta nessa lei ou então de quem será a culpa será nossa os legisladores eu não quero levar para casa novamente uma resposta que o presidente da MB nos deu no debate na comissão de justiça uns 3 anos atrás o doutor Calandra a Associação dos Magistrados Brasileiros onde os deputados foram cobrá-lo por que que o Supremo por que que o STJ por que que a justiça brasileira está fazendo desse jeito depois está fazendo desse jeito porque os senhores escreveram a norma desse jeito está aqui na Constituição desse jeito então os senhores querem que a gente tenha outro comportamento altera a norma então nós temos um poder diferenciado o poder dos ativos segundo os grandes doutrinadores aí do mundo é o poder dos poderes só nós temos o poder de chegar para o Supremo e falar essa norma não vai ser mais assim nós estamos alterando a Constituição Federal qual o outro poder que tem esse poder então imagina se a gente pode fazer isso o poder dos ativos está empichando o presidente da república pode empichar um prefeito um governador é isso e olha e olha de o presidente do governador que fale mal de um deputado é o rolo que ele arruma dentro do poder dos ativos então se a gente tem todo esse poder então vamos avocar esse poder para fazer aquilo que é a nossa competência essa matéria do esporte e futebol ela está nas nossas mãos nesse momento acho que nós temos o dever político-constitucional de entregar para o Brasil uma legislação à altura de que o Brasil é para o futebol mundial a questão tributária está aqui o Jules que é o consultor lá da Câmara que é especialista nessa matéria é ex-PGFN trabalhou no outro lado tem nos ajudado muito vamos vamos procurar ajudar a Receita a fazer a interpretação mais correta ou mais ampla possível sobre a questão tributária dos clubes o Corinthians é a entidade sem fins lucrativos por que tem que ir lá e multar o Corinthians e achar que o Corinthians deu lucro a Receita costuma multar ONG que é a entidade sem fins lucrativos que ela deu lucro em um determinado período do ano então essa é uma questão crucial para a gente debruçar e chamar a Receita olha a interpretação da norma a partir de agora será assim será desse jeito obrigado então dentro dessa matéria vamos dizer assim uma certa doutrina ao aprovar uma lei dessa vamos pegar doutrinadores e fazer a lei comentada para fazer debate dentro do poder judiciário dentro do poder do Ministério Público não só na questão tributária e dentro da Receita para a gente trabalhar a unificação da interpretação das normas que é um absurdo essa questão do alguém falou aqui do acho que foi o o Hélio não foi o secretário que falou aqui sobre a interpretação do Ministério Público em relação aos alojamentos foi o Hélio não é isso? alguém nós todos sabemos aqui o famoso caso do cruzeiro onde o Ministério Público pegou menino de 12 anos no centro de treinamento do cruzeiro e foi lá e meteu a multa no cruzeiro de 100 mil reais se esse garoto estivesse dentro do SESI ou do SESC ele está cumprindo a lei mas como está dentro de um recinto de um clube ele é exploração de menor então essas questões nós temos que nós temos que espancar essas questões essas interpretações absurdas dos aplicadores do direito no Brasil então também isso também acaba sendo função nossa não vamos nos ater só a edição da norma mas vamos além vamos criar cursos debates cartilhas leis comentadas e convidar esses órgãos todos para a gente trabalhar a interpretação porque senão não adianta a gente faz a lei ficar só na interpretação do legislador que às vezes é a melhor das interpretações mas nem sempre resolve lá na ponta quem é quem vai fazer lá a aplicação final tá por último o presidente Petralha fez aqui uma série de indagações acho que cabe a nós trabalhar essas indagações ver como é que a gente transforma isso no texto da lei por isso que eu acho Hélio que não devia parar por aqui eu acho que vocês poderiam continuar aqui entre vocês debatendo e municiando o relator de sugestões de críticas ao texto para não ficar aqui só na manhã de sexta-feira e achar que a gente resolveu a questão mas é da abertura do capital presidente Petralha eu entendo que a gente precisa de investidor investidor estrangeiro nós estamos num debate hoje também que vai além disso que é a questão cultural nós formamos a nossa seleção brasileira fora do Brasil com outra cultura com outro estilo de jogo depois você junta todo mundo 12 dias antes das olimpíadas e quer ganhar um torneio importante como esse serve para a copa do mundo para todos os outros torneios então esse debate acho que não é tranquilo até pela resistência à cultura brasileira mas eu sou favorável a abrir mas não tanto porque nós temos restrições em vários setores da economia brasileira hoje por exemplo aviação civil por exemplo meios de comunicação por exemplo a saúde que até outro dia era terminantemente proibido dinheiro estrangeiro na saúde agora que liberou mas pela esquizofrenia do Brasil na educação escancarado aquilo que é estratégico para você formar ideologicamente uma nação é escancarado o capital estrangeiro como eu sempre associo educação cultura e esporte com uma matéria única só eu tenho temor a gente abrir também liberar total e a gente via transversas você ter um avalanche de capital estrangeiro mudando toda a nossa lógica e de formação até de evasão de atletas a partir daí mas não queria não vou tratar isso com preconceito mas é um debate para a gente fazer com mais cuidado se tratando de que um dos grandes problemas que o próprio pessoal da base levantou em relação a evasão de atletas a exportação de atletas é essa questão é o PIB de 7 mil dólares per cápito contra o PIB da Europa de 50 mil dólares per cápito é o PIB daqui contra o PIB da China internamente pelo relato aqui dos coordenadores de base além da norma já tem um acordo entre os clubes de um respeitar a formação de atleta do outro e o texto da lei traz mais algumas travas em relação a isso mas o nosso grande problema é a potência econômica versus a fraqueza econômica nossa que vai aparecer nesse debate o quanto abre se abre tudo se não abre o que é estratégico que a gente teria que preservar já que é de competência nossa também legislar sobre esse assunto ok? é isso obrigado deputado Vicente Cândido passa a palavra ao relator do deputado Roger Marinho para as suas condições finais bem bom dia quase tarde eu acho que a gente hoje vai ser brindado lá no estado do Atlético Paranaense tem uma churrascaria lá eu já estive aqui uma vez olha primeiro dizer que todos os lugares em que vamos após a provocação inicial nós recebemos valiosas sugestões e todas elas são bem vindas é evidente que vamos avaliá-las analisá-las eu peço as pessoas que se posicionaram alguns já não estão nos ajudando outros estão nos conhecendo agora estão tendo acesso ao projeto agora mas que como disse aqui o Vicente não pare por aqui ali tem um endereço eletrônico por favor formulem por escrito as sugestões a gente se compromete a não só avaliar como responder as pessoas que sugeriram se vai se a gente vai adequar ou não vai adequar mas o importante é que a gente participe que as pessoas participem do processo eu queria fazer algumas considerações aqui sobre o que eu ouvi primeiro dizer que existe um estudo eu acho que o cidadão chama-se Gardner era amigo de Andrei Sanches um psicólogo canadense escreveu uma tese em 1984 sobre a questão do princípio da inteligência que ela não é cartesiana a inteligência não é apenas um cálculo matemático como esses testes de QI tradicionais existem muitas formas de inteligência de superdotação e de altas habilidades e entre elas existe a inteligência cinética que é a inteligência da habilidade esportiva então você tem em determinados segmentos da população uma variação que vai de em todos os segmentos da população uma variação que vai de 3 a 5% de pessoas que tem altas habilidades inclusive cinéticas e qual o papel dos clubes de futebol? prospectar o que a escola não faz pela deficiência do estado fazer a famosa peneira e quando você prospecta esse talento veja de 3 a 5% mesmo ele prospectado e identificado não significa que ele vai virar um jogador de futebol porque o jogador de futebol tem muito mais do que apenas a habilidade eu falei apenas a habilidade tem a questão do caráter da formação da capacidade que aquela criança ou aquele jovem tem de se de se dispor ao sacrifício que é de ser a vida de atleta porque não é fácil quem conhece futebol sabe a privação que a pessoa que o ser humano tem para ser um atleta de altas habilidades de alto rendimento então se você pega um grupo de 200 crianças e jovens de 12 anos de idade que passaram numa peneira com 10 mil jovens esses 200 atletas via de regra via de regra as sessões confirmam o que vou falar sei lá 4 10 viram jogadores de futebol e os outros 190 o projeto ele de uma forma mais genérica já define que é necessário que os clubes que tem atletas de informação tem que ter uma estrutura uma ciência médica um plano psicológico odontológico educacional etc etc porque esses atletas essas crianças esses jovens que não vão virar atletas profissionais certamente precisam ser cidadãos e cidadães que vão se integrar na sociedade de forma produtiva é evidente é claro também que existem clubes que tem uma estrutura diferenciada e aqui eu quero registrar a exemplo do Cris Vicente primeiro da minha surpresa depois da minha alegria em saber que o Atlético tem 10 mil estudantes 10 mil jovens nas suas categorias de base inclusive em vários lugares do mundo é um exemplo e uma exceção não é uma coisa normal não é comum a gente ver isso nos clubes brasileiros depois quando a gente falou e hoje para você ser clube formador a federação estadual vai aferir junto aos clubes formadores se eles preenchem os requisitos que a lei estipula que a lei estabelece e que nós inclusive estamos referendando aqui inclusive sendo um pouco mais rígidos até em relação a esse processo o que é o clube formador e essa é a diferença do que é o clube amador e do clube profissional não dá para você misturar e não dá para tratar o desiguar de forma igual então é importante a gente deixar isso claro que o clube que tem a possibilidade de ter um calendário anual ele paga um preço por isso ele tem que ter instalações ele tem que ter profissionais ele tem que ter uma estrutura que permita que ao longo do ano o atleta profissional e o atleta em formação tenha a assistência que a lei preconiza e não dá para ser assim com os 700 ou 800 clubes que o Brasil tem como não dá para ser assim em nenhum lugar do mundo aliás nós estivemos em dois países que são referência no mundo e os clubes profissionais que participam das ligas a partir do caso em inglês parece que a partir da quarta ou quinta divisão em diante esses são profissionais os demais são amadores ou semi amadores e tem um calendário restrito e tem uma forma restrita de serem tratados diferenciados o romance saiu há pouco a nossa lei que é uma lei eu diria assim muito benevolente e ao mesmo tempo restritiva impede que se trate os árbitros de futebol de forma profissional a primeira liga tem 17 juízes 17 árbitros que são contratados pela liga inglesa e esses árbitros atuam na primeira e na segunda divisão e ganham um bom salário parece que são 10 mil euros se eu não estou enganado não fez? 8 ou 10 mil euros por mês então são muito bem remunerados são treinados são qualificados são 17 apenas os demais não são das ligas amadoras então você tem ali uma elite uma nata que passou por todo um processo de qualificação então como a gente pode dentro da nossa legislação da nossa burocracia da nossa cultura tentar modernizar o futebol sem agredir as leis que já existem no nosso país que preconizam por exemplo que todos são iguais a gente falou há pouco a respeito por exemplo o Ricardo Gomides não sei se ainda está aqui ou já saiu da liberdade que os clubes deveriam ter de tratar os preços em função da demanda do mercado é evidente? aqui não é verdade? então é evidente que isso tem que ser levado em consideração se você faz um investimento como um clube de futebol e tem um produto diferenciado você pode e deve vender de forma diferenciada não pode ser o mesmo preço que o do Tiaguinho exatamente então é a lei do mercado e é antinatural você trabalhar contra a lei do mercado uma outra questão que foi colocada aqui que gerou gerou um certo debate é a questão da bebida nós estivemos em vários lugares do mundo agora recentemente e o Vicente falou da Alemanha e foi perguntado objetivamente aos órgãos de segurança locais não há relação entre aumento ou diminuição de violência em função de se ter bebida em estádios e aí vem a nossa questão de cultura me permita Petralha até pela nossa discordância que é democrática nós queremos ter situações de primeiro mundo em determinadas situações e nós outras nós nos resguardamos é uma questão de cultura ou a gente enfrenta o problema e tenta resolver por exemplo na Inglaterra ou foi na Alemanha o Vicente vai me corrigir mas um desses dois países os clubes tem gerentes foi na Inglaterra foi na Scotland Yard tem gerentes de futebol que são formados pela polícia inglesa com um curso de dez meses na área de segurança pública então o clube não pode simplesmente definir tal diretor vai tratar da segurança pública não tem que ser um profissional treinado e certificado pela polícia inglesa que fez um curso de dez meses pago pela Federação Nacional então este profissional é quem trata da segurança de cada jogo de futebol com a polícia inglesa pois não não leva nem uma dedada não então terá certo ao ambiente da política todo dia do outro só terá feito uma parte uma parte do aparte de uma parte Por isso a gente deve usar a força pública ocupar a hora da força pública, a energia, o custo, dentro dos estados. Esse é o caso de tumulto que será acionado. Bem, mas colocados a parte, eu só vou colocar o porquê, que a gente foi... Mas eu permiti seguir da outra parte, sem dificuldade. A nossa preocupação é que, pelo que vimos, não é uma questão abrupta de mudança repentina, é uma transição. Toda transição significa que é precedido por um processo pedagógico. Imagine, por exemplo, o estado do Crença que o senhor colocou. Lá, exemplo de outros estados que são construídos mais modernos, você tem uma área específica, como o estado do Grêmio, que eu já vi também, acho que no Atlético Paranaense também tem, onde fica a tal da barra, a torcida mais organizada e mais entusiasmada, que fica geralmente atrás do gol, que é um preço, inclusive, mais popular. Então, este local, que é um local diferenciado, ele certamente terá um tratamento diferenciado. E não precisa você, no primeiro jogo, então, você faz uma transição, um, dois, três ou quatro anos, dependendo de como é que fica a questão. Então, se é o primeiro ano, você verificou que há uma dificuldade, o problema vai ocorrer no primeiro jogo, chama a polícia para resolver, eles vão querer repetir isso, ando infinito, e se você faz um trabalho pedagógico. Então, é um processo que eu acho que a gente precisa enfrentar, até porque nós não podemos ser aqui uma jabuticaba eternamente. Nem na questão tributária, nem na questão do tratamento com o torcedor, nem na nossa relação com a Força de Segurança, nem na questão da bebida. Hoje a gente tem, e eu acho que o senhor coloca isso com muita propriedade, a coragem de mudar o status quo atual, ou a gente bateu no teto. Então, nós precisamos ver o que está acontecendo no mundo e tentar adaptar a nossa realidade, claro, e sem assodamento, como muito bem colocou Vicente, com vagar, com cuidado, mas apontando no caminho da modernidade, entendendo as peculiaridades locais, inclusive a cultura, que eu, inclusive, ressaltei, a farda gera respeito. Mas a gente tem que gradativamente mudar, porque o que não se admite, o que está acontecendo hoje em São Paulo, que eu acho que é feio para o futebol, é a torcida única. Eu acho que perde, na minha opinião, eu posso estar até equivocado, mas que a torcida única, na minha cultura, que eu já tenho 52 anos, fica uma coisa diferente no estádio, uma coisa muito pasteurizada, você não vê uma torcida emulando a outra. Então, para mim, perde-se um componente importante, e isso pode ser resgatado na hora em que você muda a cultura daqueles que estão frequentando o estádio de futebol, e é um processo educacional. Em relação a bebida ainda, eu me lembro que, no nosso caso, acho que foi em 2013, teve um episódio que foi repercutido no Carato Nacional, que foi o jogo entre Palmeiras e ABC. ABC e Palmeiras, na verdade, está em todos os jornais. Foi típico, as pessoas ficaram bebendo, porque não se comercializava a bebida dentro do estádio, faltando cinco minutos, todo mundo correu para entrar ao mesmo tempo e gerou um tumulto, que saiu, inclusive, da televisão, de pessoas sendo, inclusive, pressionadas contra a grade. Eu também levou uns empurrão lá, nem mais dedado, mas tudo bem, faz parte. Uma outra questão que foi colocada aqui, que eu acho que é importante, do que foi dito aqui, é a questão do salário dos atletas. Lucas, nós conversamos, inclusive, com o pessoal do sindicato, há uma anuência, pelo menos, de tratarmos o assunto, não é um tabu, não é uma vaca sagrada, de que é importante se fazer um corte em relação à questão financeira. Nós imaginamos, inclusive, que esse corte poderia ser dado pelo maior salário do serviço público, que hoje é o deputado federal, é o ministro do STF, é o senador da República, em torno de 33 mil, está lá para 40 mil reais, com o mecanismo de correção, e esses jogadores, acima deste valor, teriam um tratamento diferenciado em relação aos outros, que são 99% dos jogadores brasileiros. Você vai atingir aí 1,12%, 1,5% dos jogadores. Então, isso, nesse segundo documento, a gente já aponta algumas coisas nesse sentido, nós vamos mandar, talvez antes de Goiânia, a gente já tem condição de mandar já para o pessoal do sindicato dar uma olhada, mas a ideia é fazer um corte para que os jogadores, principalmente que estão nos clubes mais expressivos, e que têm um salário bem acima da grande maioria, têm um tratamento diferenciado na questão salarial e rescisão, etc. Questão das ligas, que o Petralha falou. Existe uma liga até mais antiga do que a primeira liga, não sei, devia ter sido a segunda liga, que vocês devem colocar, que é a liga do Nordeste. A liga do Nordeste tem, acho que, 10 anos, 9 ou 10 anos de funcionamento, teve um período de baixa, mas nos últimos 3 anos, inclusive pela articulação que foi feita com a parceria, que não é a Rede Globo, é o Esporte Interativo, ela tem sido, eu acredito, que uma experiência exitosa de um campeonato regional, e o grande problema é, com estádios cheios, com patrocínio, etc., etc., e o grande problema, eu acredito que aí, de forma discricionária, os clubes têm que trabalhar nos arbitrais, é a questão do calendário, porque aqui a abertura está dada. Então, dentro do calendário, os clubes irão estabelecer as suas prioridades e pressionar a própria CBF, dizer, olha, eu quero um prazo maior aqui, para que esse campeonato, que é rentável, tem uma relação com os benefícios importados para mim, possa ser estabelecido, e eu vou buscar o meu patrocínio de uma maneira absolutamente normal dentro do mercado. Essa questão que o Petralha fala da questão do capital estrangeiro, ao contrário de Vicente, eu não tenho nenhum preconceito, vou dialogar com ele aqui, a respeito, não tenho nenhuma dificuldade. Lá é 49. Mas lá é possível, porque você tem empresas transnacionais que participam da compra de clubes de futebol dentro do limite de 49%. Isso, isso. Mas ele está dizendo que o modelo alemão se estabelece um percentual para o capital estrangeiro, eventualmente, 49%. Isso aí é um debate que é possível a gente fazer, sem dificuldade. Eu tenho dito aqui a Vicente, que é a esquerda da nossa comissão, que o modelo inglês, que é liberal, desregulamenta tudo, e o nosso, que trava tudo, a gente tem que encontrar aqui um meio termo, mas o importante é que a gente aponte no sentido de gerar menos dificuldade para a atividade e, ao mesmo tempo, enfrentar os gargalhos, os obstáculos que existem em função de legislações outras, porque impactam no negócio do futebol. Falou aqui da ECA, da própria Constituição, da CLT, do direito do consumidor. Então, há uma série de legislações que terminam impactando diretamente na atividade que a gente ou as respeita ou tenta modificá-la dentro do escopo da lei e em função da hierarquia das listas. Uma lei ordinária não poderá modificar uma lei, por exemplo, complementar ou a Constituição. A questão dos sindicatos, que foi colocada aqui, tanto pelo Felipe como pelos presidentes aqui de Santa Catarina, desculpe, do Paraná e os representantes aqui. Nós recebemos uma série de sugestões, essas sugestões todas estão sendo avaliadas, algumas já foram aceitas nesse outro documento, outras a gente vai discutir, porque, como toda negociação, é necessário haver transigência e equilíbrio. Então, algumas coisas a gente vai aceitar, outras a gente vai tentar dialogar com o sindicato para tentar mediar o processo, porque a gente tem, no final, uma lei que possa, como disse o Vicente, me permita, Vicente, está me referenciando a sua experiência aqui, ser uma lei longeva, e uma lei que esteja revestida de legitimidade. Senão, a gente não vai para canto nenhum. Se a lei não pegar, se não houver apoio daqueles que fazem parte do mundo do futebol, ela será rejeitada desde o nascedor e contestada e, na hora que for possível, vai ser modificada, o que é o que nós não queremos. E aí vem a questão da segurança jurídica, e, por fim, que é extremamente importante para que haja atividade e que ela aconteça de fato, e, me referenciando ao secretário de esporte, é da Prefeitura, vou mandar um abraço lá para o nosso amigo Fruito, que foi deputado conosco, dizer, secretário, que essa questão do esporte educacional tem pautado as nossas discussões, mas como nós podemos entrar num processo que é do Ministério de Educação, com leis específicas, inclusive nós estamos agora debatendo a base nacional comum curricular, onde o governo, após o PNE, pretende estabelecer um currículo mínimo, obrigatório, comum, em média de 60%, no ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental e ensino médio. E, entre elas, uma das matérias que está sendo discutida é justamente a educação física, a prática de esporte nas escolas. Eu estava comentando aqui com o Vicente, mais tarde eu vou ter mais dois eventos aqui em Curitiba, irei para a Associação Comercial e também para falar sobre ajuste fiscal, e irei para o Sindicato das Escolas Particular e falar sobre a base nacional comum, de que a ideia hoje do governo, no documento que foi publicizado, não leva em consideração essa necessidade, ou seja, está na hora e está em tempo de nós podermos pressionar o Ministério da Educação. Apresenta, por exemplo, nos primeiros ciclos do ensino fundamental, atividades lúdicas, relacionamentos, interação, não vejo lá a prática de esportiva sendo realçada. Então, acho que o ambiente para a gente poder trabalhar seria a base comum curricular que está aí à nossa disposição e brevemente será colocada em prática. e pode ser uma janela, comecei até com o Vicente aqui para a gente conversar com o Ministro da Educação. Estarei a próxima semana nesse mês de outubro, mas aberta aí para a sugestão dos senhores. No mais, dizer que nós vamos aguardar aqui também as sugestões que foram feitas por escrito, porque para nós é importante, isso tudo está sendo filmado, mas ser documentado através do nosso e-mail e que essa discussão não pare por aqui. como eu coloquei, em outubro a gente pretende votar no âmbito da comissão, lá para o final do mês de outubro, dá tempo de a gente maturar, estamos ainda à disposição de outra discussão, nós vamos conversar com essa entidade, com esse grupo que foi formado pela CBF, conversamos com Petralha sobre a possibilidade de a gente ter uma conversa, pode ser no mês de outubro, Petralha sem dificuldade, no começo do mês com os representantes da Primeira Liga. Vamos receber na próxima semana os treinadores do clube de futebol de primeira e segunda divisão, como recebemos uma série de delegações de entidades ligadas ao futebol, e vamos exaurir a discussão, vamos conversar, vamos dialogar, vamos tentar fazer, e estamos sendo muito ajudados pelos dois advogados aqui, quero agradecer aqui a participação dos senhores, tem nos ajudado muito, subsidiado o processo, estão com a mão na massa, conhecem o processo, bem como Felipe e a sua estrutura organizacional que tem capilaridade em todo o país, e é isso, agradecer aqui muito a Assembleia Legislativa, a Romã, e passar a bola aqui para o nosso corintiano que vai alegremente terminar a nossa reunião. Bom, quero primeiro agradecer a casa aqui, a Assembleia, a todos os paranaenses, obrigado por nos receber muito bem, Petralha, um abraço especial, nós temos nossas divergências, mas sempre conversamos e tentamos chegar ao melhor maneira comum, porque é o que é bom para o futebol. E agradeço a presidência de todos e declaro encerrada a mesa redonda. Obrigado.